Falamos aqui com o deputado Gil Pereira, também teve reunião da Comissão de Minas e Energia. Aqui no plenário da Assembleia acaba de ter início a reunião ordinária desta quarta-feira, então nós vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 43ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 27 de julho de 2023. Presidência dos deputados Duarte Bestir e Betinho Pinto Coelho. Às 14h08, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram as deputadas Lenin, os deputados Duarte, a deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Leleco Pimentel, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 38 de 2023, encaminhando substitutivo ao projeto de lei 2.976 de 2021, do governador do Estado dos ofícios números 10 e 11 de 2023, informando que foi emitido parecer prévio sobre o balanço geral do Estado relativo ao exercício de 2020 e encaminhando o relatório de atividades referentes ao primeiro trimestre de 2023, respectivamente, do presidente do Tribunal de Contas e de Ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores descritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 25 de 23. Os projetos de lei números 815, 924, 925, 927, 928, 933, 935, 939, 941, 948, 950, 951, 953, 965, 967, 968, 970, 973, 978, 979 de 2023. Os requerimentos números 885, 1.512, 1.828, 2.287, 2.311, 2.316, 2.346, 2.402, 2.438, 2.422, 2.445, 2.447, 2.449, 2.450, 2.452, 2.461, 2.487, 2.489, 2.508, 2.510, 2.523 e 2.525 de 2023. Proferem discursos deputados Leleco Pimentel, Caporezo e Ricardo Campos, o qual aquiesce a questão de ordem suscitada pelo deputado Leleco Pimentel. A seguir, profere o discurso o deputado Bruno Engler, momento em que suscita a questão de ordem o deputado Leleco Pimentel. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Coronel Sandro, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e se encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a ordinária também de amanhã, às 18 horas, no termo do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo a quem ela se manifesta, dou por aprovada. Não havendo correspondência à serida, a presidência passa a receber as proposições, eu conselho a palavra dos adores inscritos para o grande expediente. Nesse momento, a presidência suspende os nossos trabalhos. Estão suspensos. E nós vamos acompanhar. O deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Deputado Elismar Prado. Boa tarde, presidente, demais deputados, deputadas. Tivemos hoje, mais uma edição do Assembleia Fiscaliza, Comissão de Saúde, Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da qual eu sou presidente, também a Comissão da Pessoa com Deficiência. e tivemos a presença do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, e aproveitamos a oportunidade para fazer algumas indagações ao secretário. principalmente acerca dos assuntos relativos à nossa comissão, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da qual eu sou presidente. Fizemos alguns questionamentos da falta de um plano em Minas Gerais para o enfrentamento do câncer, da falta de recursos no orçamento, da falta de centros para o diagnóstico, principalmente o atendimento regionalizado, porque em um estado de enormes dimensões territoriais como Minas Gerais, maior que muitos países, nós temos aí muitos vazios de atendimento. Os pacientes oncológicos são obrigados a se deslocarem centenas e centenas de quilômetros, mais de 300 municípios em Minas Gerais encaminham os seus pacientes para o estado de São Paulo, faltam equipamentos no nosso estado de Minas Gerais, como tomógrafos. O secretário não soube responder. Quais dos municípios possuem esse importante equipamento, que é o tomógrafo, onde eles estão localizados, se estão em pleno funcionamento? Ou seja, existe uma falta de estrutura para o atendimento ao paciente oncológico em Minas. Não existe um plano de enfrentamento ao câncer no estado, não existe orçamento também. E nessa discussão, perguntei ao secretário se a questão realmente é a sua falta de recursos. E o secretário, por diversas vezes, falou a todos ali no Assembleia Fiscaliza, que o grande problema seria a falta de recursos e as transferências por parte do Ministério da Saúde, que o estado de Minas precisa de mais investimentos. É claro que precisa, e nós apoiamos e sempre cobramos cada vez mais e mais investimentos do Ministério da Saúde para Minas Gerais. mas esse não é o único problema. O estado alega falta de recursos para cuidar do paciente oncológico, alega falta de recursos, por exemplo, para cumprir a lei e pagar o piso salarial da educação aos professores, alega falta de recursos para não honrar a palavra empenhada aos trabalhadores da segurança pública, que estão lutando por recomposição salarial, os profissionais da saúde em geral, a mesma coisa. Ele alega falta de recursos quando não cumpre a palavra, quando não cumpre a legislação federal, mas, ao mesmo tempo, e isso que é muito contraditório e inaceitável, o estado abre mão de receitas, não aplica devidamente as emendas, temos problemas com execução de emendas, temos, por exemplo, lá no estado, uma emenda de um milhão de reais para a compra de vans para o transporte dos pacientes oncológicos. e o estado, simplesmente, com o dinheiro na conta, indicado pelo deputado federal, Elton Prado, não executa e não adquire os equipamentos. O tomógrafo, o importante equipamento, um tomógrafo de alta tecnologia para o município de Ituiutaba, só para citar mais um exemplo, também recursos garantidos na conta e o estado não honrou o compromisso. E, além disso, para citar mais um exemplo, o que é mais grave, o estado está aí defendendo a proposta de fazer a maior renúncia fiscal da sua história, beneficiando de maneira muito generosa, um grande presente, as locadoras de veículos. O estado está oferecendo uma renúncia de um bilhão de reais, cerca de um bilhão de reais para locadoras de veículos que ganham muito mais com locação, muito mais, digo, corrijo, com revenda, faturam muito mais com revenda de veículos do que com a locação. O cidadão comum paga quatro vezes mais de impostos sobre o seu veículo, quatro vezes mais do que as locadoras. Isso não é justo com a população de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o estado alega falta de recursos orçamentários para cuidar do paciente com câncer, que é o tema da comissão que eu presido, que é a comissão de enfrentamento ao câncer, quero destacar esse ponto. O estado diz que não tem recursos suficientes para fazer diagnóstico, para fazer busca ativa, para cumprir a lei dos 30 e dos 60 dias, a lei dos 30 dias que obriga o estado a oferecer os exames diagnósticos, a biópsia, para que a pessoa possa ter a confirmação ou não da neoplasia maligna, o câncer, para que ele possa defender a sua vida. E também diz que não tem recursos para cumprir a lei dos 60 dias, que diz respeito ao prazo que o paciente tem direito de iniciar o seu tratamento, em até no máximo 60 dias ou até menos. O estado diz que não tem recursos, mas tem recursos suficientes e sobrando no caixa para conceder mais de um bilhão de presente, de isenção, de renúncia fiscal para as locadoras de veículos. Isso não é justo e eu não faço aqui simplesmente, esse não é um discurso de oposição. Aqui é um apelo de alguém que está defendendo o interesse público do estado. O interesse público do estado. Então, eu destaquei as questões relativas à nossa comissão, à Comissão de Enfrentamento ao Câncer. E, por exemplo, o estado não faz a busca ativa. E eu tenho aqui uma importante prestação de contas, que é um trabalho nosso, do meu mandato e do deputado federal, Elton Prado, que é o criador e presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer na Câmara Federal, que sozinho já colocou muito mais recursos para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais do que o estado com toda a sua estrutura. São mais de 30 hospitais beneficiados. Trouxemos para Minas Gerais, isso é inédito, e já está pronto, obras concluídas de dois grandes centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos. em Minas Gerais, em Unaí, no Noroeste, pronto para inaugurar, lá em patrocínio também, pronto para inaugurar. Últimos detalhes de ligação de energia elétrica e alguns detalhes. Já estão realizando a contratação do pessoal e iremos inaugurar muito em breve, muito em breve, setembro, outubro deste ano. E nós temos também as carretas de prevenção. E eu quero fazer aqui uma breve prestação de contas desse trabalho como presidente da Comissão de Enfrentamento ao Câncer. Estamos acompanhando aí toda a movimentação da carreta de prevenção que está rodando os municípios de Minas Gerais. Fizemos, por exemplo, em Coromandel, 420 mamografias. O câncer de mama é o que mais acomete. Aí que mais mata mulheres, mas tem cura. Se houver diagnóstico precoce, tem cura de mais de 95%. Lá em Barredos, quando se faz, e lá eles fazem de maneira devida, o diagnóstico precoce, não morre nenhuma mulher. Nenhuma. Já em Minas Gerais, em alguns hospitais, as pessoas chegam com o diagnóstico tardio. Infelizmente, ocorrem muitos óbitos, porque não houve a devida prevenção. Então, fizemos em Coromandel 420 mamografias, em Monte Carmelo, 213, Irai de Minas, 210, Abadia dos Dourados, 210, Araporã, 210, Campos Altos, 210, Ibiá, também, 210, Cruzeiro da Fortaleza, 212, 211 mamografias em Lagoa Formosa, em Perdiz, 241, em Santa Juliana, 155, em Serra do Salitre, 210 mamografias, em Presidente Olegado, 220, em Lagamar, 210, Varjão de Minas, 210, Rio Paranaíba, 210 mamografias, Lagoa Grande, 210 mamografias. Essa semana, a carreta do amor, a carreta de prevenção, curseada com emendas impositivas do deputado federal, Welton Prado, está em vazante, do dia 26 ao dia 30, e fará 210 mamografias. Semana que vem, estaremos com a carreta da prevenção em João Pinheiro, dos dias 3 ao dia 7 de julho, serão feitas 210 mamografias. Só esse trabalho aqui, já totaliza 4.192 mamografias. E não é só diagnóstico, nós garantimos todo o encaminhamento. Quando detectado o câncer, a pessoa é encaminhada para fazer o seu tratamento o mais rápido possível. Porque quem tem câncer tem pressa, o paciente não pode esperar. Indagamos ao secretário, hoje no Fiscaliza também, e dizendo que o paciente, em média no Brasil, percorre uma jornada dolorosa, cruel, de mais de 200 dias, para conseguir fazer um exame, ou ter acesso ao primeiro tratamento. Temos muitos casos que chegam ao nosso gabinete, de mais de um ano, um ano e quatro meses. Isso é simplesmente inadmissível. Esses números que eu apresentei da carreta de prevenção, são só parceria que nós temos com o Hospital do Câncer, de patrocínio, porque nós temos ainda do Hospital de Amor, fizemos, por exemplo, em Montes Claros, parceria com a entidade presente, mais de 3 mil exames já em duas edições. Quero parabenizar a doutora Priscila, associação presente, fizemos lá mais de 3 mil exames, e não só mamografias. Outros exames também, câncer de pele, colo do útero, e tantos outros, aqueles que mais acometem, mesmo tanto homens, como mulheres. Enfim, quero parabenizar, o deputado federal Alton Prato, por esse trabalho grandioso, extraordinário, já foram mais de 132 milhões aplicados, 100% de todas as suas emendas da saúde, voltadas para o enfrentamento ao câncer, são recursos pagos, é um trabalho verdadeiro, sem promessas, sem mentiras, sem barulho, um trabalho muito sério, e que contam com os voluntários, esses anjos de amor espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, as entidades, as associações também de apoio aos pacientes oncológicos, e nós apresentamos um pouco desses números ao secretário de Estado de Saúde, hoje, no Fiscaliza, na Assembleia Fiscaliza, na discussão ampla sobre saúde. E eu destaquei aí o trabalho da nossa Comissão de Prevenção em Enfrentamento ao Câncer. E repito, o secretário alegou falta de recursos para que Minas Gerais tenha uma verdadeira política de enfrentamento ao câncer, para que exista um plano de enfrentamento, para que exista orçamento, para que exista centro de diagnóstico. O Estado só tem 50 milhões para fazer diagnóstico para 853 municípios. Eu fiz a conta de dar 58 mil reais para cada cidade. Uma piada, é irrisório, não é nada. Enquanto aí, locadoras de veículos vão receber um presente do Estado de mais de um bilhão, de mais de um bilhão de reais. Falta recurso ou não falta no Estado? Para atender saúde, para atender o professor, segurança pública, não tem recurso. Agora, para dar um grande presente, um presentão para as locadoras de veículos, tem mais de um bilhão de reais. A maior renúncia fiscal da história de Minas. Então, tem alguma coisa errada nesse sentido? O cidadão comum pagando quatro vezes mais de imposto do que as empresas. Isso não é justo com o povo de Minas Gerais. E aqui não é um discurso de oposição. É a defesa do interesse público do Estado de Minas Gerais, muito acima das nossas divergências políticas, partidárias e ideológicas. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra com o deputado doutor Maurício. Queria pedir um minuto de silêncio pelo óbito da mãe do nosso querido deputado Arley Santiago. A nossa Rita da Paixão, Mota Santiago, mãe do Arley Santiago. Um minuto de silêncio. É regimental. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Arley cair. Arley cair. Um minuto de silêncio. E aí Ao deputado Arlen Santiago e a todos os seus familiares, por sentimentos de todos e todas as parlamentares, pelo passamento de sua mãe, Dona Rita da Paixão Mota Santiago. Continuando os nossos trabalhos, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, presidente, serei muito breve, gastarei apenas, no máximo, cinco minutos do tempo de 15 minutos regimental. Talvez nem os cinco minutos. Mas eu quero apenas, presidente, mais uma vez agradecer aos 40 parlamentares que assinaram conosco a nossa emenda. É óbvio que, inicialmente, contávamos com 12 parlamentares. Estou vendo ali minha querida Alê Portela, ela e o deputado Eduardo Azevedo, os primeiros a assinarem comigo a emenda, a emenda que alguns criticam, falando do vice-iniciativa. Eu, aquilo que eu aprendi na escola de direito sobre o vice-iniciativa, realmente existe essa possibilidade. Mas também há correntes do direito que a sanção vá suprir o vício. Mas mais do que isso, deputado Eduardo Mechino, mais tarde eu farei o encaminhamento onde eu citarei a vossa excelência. Eu aprendi aqui, ao longo de 24 anos, e estamos completando aqui 24 anos e meio de mandatos, pode ter o vício da constitucionalidade, ou da iniciativa, mas tem também a conveniência política. E essa conveniência política, ela está hoje, o exemplo mais claro, ela está aqui no PL 810. Não falarei com mais detalhamento, está aqui nas pastas o que eu vou detalhar, o que está aqui no 810, que nem vossa excelência e nem o outro parlamentar abordará o vice-iniciativo. Já adianto, inclusive faço até o desafio. Não abordará. Por quê? Porque a conveniência política, ela, nesse momento, no 810, é muito mais importante para todos nós. Inclusive para esse deputado, que é membro efetivo da Comissão de Administração Pública, que votou favorável. Mas eu queria apenas aqui, neste momento, agradecer aos outros 39 deputados, com a minha assinatura, somos 40 deputados que assinaram a emenda. Agradecer aqui o bloco da oposição, porque todos os 20 deputados que compõem o bloco da oposição também assinaram a emenda. e eu queria aqui de público tornar isso aqui, esse agradecimento e dizer que os servidores da segurança pública esperam muito esse gesto, já que nós tentamos de tudo, de todas as formas, estabelecer um diálogo com o governo, uma interlocução política com o governo, mas infelizmente a frieza do governo para com os reclames, para com os gritos de socorro dos servidores da segurança pública não tem sido suficiente. mesmo a segurança pública tendo uma bancada aqui com cinco parlamentares que por diversas vezes reuniu, sentou à mesa, fez diversos apelos, mas o governo não nos ouviu. Então, nos restou exatamente, foi pedir apoio aos colegas deputados, assim como a jovem deputada Chiara Biondini, que nos deu também a sua assinatura e o seu apoio a essa emenda. Concedo uma parte ao lúcio colega, deputado Eduardo Azevedo. Deputado Sargento Rodrigues, primeiramente, quero parabenizar a vossa excelência pelo excelente trabalho que tem desenvolvido há anos frente à Comissão de Segurança Pública como um legítimo representante da classe. Me sinto muito honrado em fazer parte dessa comissão tão especial e já manifestar aqui para todo profissional de segurança pública do Estado, quando o senhor protocolou a emenda, foi atrás de nós como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, manifestar o meu apoio à emenda e o meu voto favorável. Porque quando a gente fala em questão de segurança pública, não adianta apenas investir em estrutura física de quartéis, estrutura de armas, de equipamentos e de viaturas. É valorizar, sim, o servidor da segurança pública e quero reiterar o meu apoio e estou com o senhor dentro dessa comissão com muito prazer e votaremos a favorável juntamente com todos os demais parlamentares que assinaram essa emenda a favor do reajuste da Comissão de Segurança Pública no Estado. Obrigado. Agradeço ao colega deputado Eduardo Azevedo e repito, eu descobri que, além do princípio, um outro princípio constitucional existia, porque em política dois e dois pode ser quatro, pode, mas também, deputado Caporezzo, pode ser cinco, pode ser seis, política não é ciência exata, política não é física, não é matemática, política é uma ciência que está acima dessas demais ciências, é a ciência do social, do ser humano, da sensibilidade humana, é muito diferente. Então, para aqueles que querem criticar, ah, deputado, eu repito, mesmo sendo operador do direito, eu acabei tendo que aprender que há outro princípio que regem as relações políticas e o parlamento aqui na votação das matérias. É o princípio da conveniência política. E eu poderia e posso citar aqui pelo menos umas dez leis que alguém poderia seguir aqui a rigidez constitucional e dizer, olha, essa aqui não pode passar. Ela não só foi aprovada, aprovada com louvor, sancionada e está em vigor. Poderia citar aqui pelo menos dez exemplos. Mas hoje, deputado Eduardo Azevedo, deputada Chiara Biondini, hoje será no encaminhamento da votação do PL 810. Porque eu sei o que os relatores da Comissão de Administração Pública e Fiscalização acrescentaram ao projeto. E não vai ter nenhum corajoso ou corajosa que vão ocupar essa tribuna e falar não vote, porque tem vice-incessiva. Não vai haver. Então, eu respeito o voto, a decisão de qualquer parlamentar. Mas ele deve sempre lembrar há aqui o princípio constitucional e o princípio da conveniência política, porque é uma visão que vai muito além do texto frio da lei. Pelo menos eu aprendi isso. E quando a gente ouve determinadas frases, elas ficam matutando muito tempo na sua cabeça. e só mais tarde com a maturidade que você vai compreender a dimensão dela. E eu ouvi isso aqui, eu não tinha dois anos de mandato no meu primeiro mandato. Eu ouvi o professor Luiz do Pimenta dizer que o texto frio da lei não pode sobrepor à questão social. E é por isso que amanhã nós teremos a oportunidade de apreciar uma emenda que até então nasceu pelas assinaturas da bancada da segurança que se estendeu a outros parlamentares. E hoje nós temos 40 assinaturas, portanto, deputados de todos os três blocos assinaram e hipotecaram apoio à emenda. Então, a esses deputados e deputadas apenas o meu muito obrigado por compreender o trabalho e entender a frieza que o governo tem dispensado a todos nós nesse processo de uma tentativa de diálogo. Mas, vou evidenciar também, vou evidenciar também que o aumento, que o reajuste aprovado de 298% para o governador, para o vice e seus secretários, não poderia ter acontecido. Porque ali, sim, esbarrava claramente numa barreira da lei de responsabilidade fiscal. Não foi por um acaso que a doutora Luísa Barreto não me respondeu se ela, com a aprovação daquele projeto, estava tendo reajuste ou recomposição da pede passionária. Ela se esquivou duas vezes, porque ela sabia que ela estava tendo um aumento real de 150% em seus salários, mas ela não poderia proferir isso publicamente durante a audiência pública. Para esses, não tem vício. Para esses, alguns aqui, bate no peito e fale, eu voto e voto com louvor. Para a parte mais fraca, a coragem é reduzida, é diminuída ou é trazida para o plano da discussão jurídica. Discussão essa, que muitas vezes o próprio parlamentar está votando um projeto seguinte, mas não, esse pode, esse tem a conveniência política. É um aprendizado. Nessa casa, a gente aprende todo dia, todos os dias. e eu aprendi mais um princípio não constitucional, mas um princípio na política, que chama-se conveniência política. E é o apelo que eu faço aos colegas parlamentares, diante da completa insensibilidade, o que que nós aportamos na emenda. Porque quando o governador, deputado Eduardo Zeverdo, deputada que era Biondina, quando ele encaminha um projeto de lei a esta casa para conceder reajuste, reposição ou aumento para qualquer setor, inclusive o dele, na verdade, ele está pedindo autorização legal. Ele fala, me autorize, porque senão ele fazia por decreto. Entendeu, doutor Paulo? Senão ele faria por decreto. Então, quando ele encaminha um projeto, ele fala, me autorizem a emenda é isso. Fica o poder executivo autorizado, ponto. É isso que é a emenda. Ah, mas eu sou governador, não quero. Veta. E a Assembleia aprecia o veto. Lembrando que o governador por duas vezes não tem cumprido com a sua palavra. Duas. Duas vezes não tem cumprido com a sua palavra. Mas é isso que eu queria fazer. Acabei me delongando no tempo, mas eu queria que agradecer aos 39 deputados e deputadas que assinaram. E, como eu só apresentarei a emenda hoje, no final dos trabalhos, a emenda continua aqui na minha pasta e eu continuo aqui aguardando outros colegas deputados. Está aqui, talvez o repórter fotográfico da Assembleia, nosso colega ali, queira fazer o registro para ficar aqui registrado, também não só nos anais, mas pelas imagens. aqui está a emenda contendo 40 assinaturas de parlamentares. Inclusive o último com o nosso colega ali, doutor Paulo, lá do nosso sul de Minas, que acabou de aportar a sua assinatura. A emenda continua disponível aos meus colegas deputados e deputadas, aqueles que desejarem, está aqui disponível. Aqueles que não desejarem, entendo e respeito a autonomia de cada um. Mas 40, a maioria da própria Assembleia já assinou a emenda. Muito obrigado a todos. Com a palavra, pela ordem, o deputado Leleco Pimentel. O deputado Leleco Pimentel também terá até 15 minutos para a sua manifestação. Nossa saudação de boa tarde aos parlamentares que se encontram no plenário, aos assessores, a todos que estão acompanhando pela TV Assembleia. eu vivi aqui ontem neste plenário uma situação em que aproveito a oportunidade em que o deputado Caporezo está à mesa para repetir para ele e para todos qual foi o posicionamento que tive diante da assessoria dessa casa presidente Bechir. Eu nunca tive um problema sequer de tratamento hostil por parte do Caporezo ou de minha parte com ele. No entanto, no entanto, registrei na tarde de ontem que precisava saber como me comportar diante da atitude de alguém que luta contra o armamento e que não se dispõe a entrar neste plenário ou nesta Assembleia Legislativa tendo alguém armado ao meu lado. Não que me ofereça o perigo, mas nós sabemos que a divergência de opinião e não é uma questão que deve ser relevada pode significar hostilidade e violência. Por esta razão, Cabo Caporezo, ontem eu solicitei a assessoria qual deveria ser o meu comportamento diante da possibilidade de ter aqui neste plenário alguém armado e citei o seu nome e busquei no artigo 90 qual seria o procedimento eu que estava sentado poucos minutos antes ao lado do Duarte Bechir. Então, me foi sugerido que eu pudesse fazer esta proclamação daquilo que era pedido de apuração por meio do microfone e que depois o fizesse de forma escrita. E assim o fez, assim o fiz. Seguindo este episódio que eu entendo ser civilizado e compreendo ter tido o devido respeito, nós fomos atacados dentro deste plenário por um outro deputado que vociferava de todas as formas chamando a atenção como se eu fosse alistado da polícia militar ou como se eu tivesse que seguir de joelhos e de obediência àqueles gritos aqui, quando adentrou o plenário o cabo caporezo, que infelizmente o episódio aconteceu com o deputado que está nesta mesa. E eu não o acusei, eu pedi que a Assembleia Legislativa e esta mesa garantisse que nesse plenário não adentrasse ninguém, nem de arma branca, nem de arma de fogo, porque nós temos no regimento interno dessa casa, artigo 90, esta proibição. E nós sabemos que os deputados adentram pela garagem, às vezes, com companheiros, passageiros, familiares, e ninguém é revistado nessa casa. Podem chegar até este plenário, eu estou dizendo o que acontece, e é por isto, e por esta razão, que no dia de ontem nós fomos interrompidos e eu nunca fui revistado na garagem desta Assembleia e chego dentro deste plenário sem ter passado por um detector de metal sequer. Então, foi por esta razão que solicitei à mesa que pudesse tomar providências. Lembrando ainda, lembrando ainda, Sargento Rodrigues, que este episódio foi trazido ao plenário na semana passada quando haviam suspeitas de pessoas armadas aqui dentro. Então, eu não me acovardei, eu não estou aqui diante de nenhuma ilação ou diante de qualquer abuso moral ou também que força aqui qualquer alusão à figura do Cabo Caporezo a quem eu dirijo essa palavra e dizer-lhe que a única coisa que pedi foi a apuração. Eu não tenho preparo para apurar se alguém está armado ou não, eu creio que este é o papel da Polícia Legislativa e é o papel também desta mesa tomar todas as providências para que ninguém até entre nesse plenário com estilete, com prestobarba ou com arma de fogo, porque eu me recuso a me colocar dentro de um lugar onde até aqueles que defendem o armamentismo ou o armamento da população podem aqui fazer inclusive a sua defesa e eu que discordo venho aqui para também fazê-lo. De modo algum vai aqui a ofensa dirigida a qualquer deputado, mas um pedido de apuração. Deputado. Obrigado, deputado Leleco. Eu venho aqui primeiramente a dirigir a mesa, que é um cumprimento, vim aqui dirigir com relação ao fato ocorrido ontem nessa situação colocada pelo nobre deputado Leleco com relação ao pedido junto à mesa usando os artifícios legais do regimento interno para uma apuração, uma apuração de uma eventual situação que poderia ou foi apresentada ontem e que nós combatemos veementemente. Armas não, amor, paz, sempre. Mas ontem foi nos tirado o direito de manifestar o apoio ao requerimento do deputado Leleco por um colega que às vezes se mostra sem educação ou mal educado. como diz eu fui criado por vó e minha vó sempre me ensinou que a educação é um dos princípios fundamentais do ser humano. Respeitar o direito do outro, em especial aquele que se escreveu primeiro, aquele que aqui no parlamento pediu a questão de ordem é no mínimo uma conduta que tem que ser exemplo para quem se diz ter sido formado em escola militar. Eu não fui formado em escola militar, fui formado em escola pública estadual com princípios cristão, sou católico. Então, o que eu venho aqui hoje é trazer, deputado Leleco, a nossa manifestação de que a sua conduta foi a conduta correta e coerente para o momento. Porque realmente se há indícios de qualquer parlamentar usando o porte de armas, mesmo que tenha o direito garantido pela lei nesse plenário, e aí fere a Constituição do Estado, aí fere o regimento interno da Casa. Então, o que o deputado pediu foi a verificação. Mas parece que aquelas pessoas que, assim como o ex-presidente da República, não gostam de apuração, não gostam de investigação para poder apurar a melhor situação dos fatos, também não se ficaram satisfeitas e vieram proferir palavras de baixo calão, vieram proferir falas levianas contra um colega parlamentar que está aqui diariamente do nosso lado, lutando muito a favor do povo que mais precisa. Então, deputado Deleco, além de trazer a nossa consideração e apoio ao seu requerimento, que eu queria muito poder escrevê-lo junto, eu estava fazendo fala no momento, então não pude saber a fundo o que se passou, agora eu estou fazendo questão de saber. Então, a Polícia Legislativa, o novo presidente da Casa, a Secretaria-Geral da Mesa, perdão, o nosso primeiro secretário da Casa, terão essa obrigação para conosco de tomar as providências, até mesmo para que, caso tenha havido algum equívoco da parte de quem requereu, possa ser provado a inocência, possa ser provado que não tenha problema nenhum, que não tenha armamento nenhum, ninguém estava aqui condenando nada. O pedido de verificação é para meramente apurar aquilo que se acha. Então, presidente, e então, deputado Lereco, eu venho aqui trazer a minha consideração, mas venho também aqui trazer a minha indignação, com a falta de respeito dos parlamentares que não sabem ou não querem dar o direito à voz do outro. Quem me elegeu foi um povo pobre, um povo do Grotão, que acredita que com a minha fala aqui, os senhores, que alguns vão lá no Norte buscar voto em âmbito de eleição, vão poder agora contribuir com recursos, com ações, com projetos de lei nessa casa que garantam a equidade. E isso eu sei, até aponto o dedo para ele, que o deputado Lereco ajuda, que o deputado Lereco garante. Então, eu não poderia deixar de estar aqui, Lereco, dizendo isso. Nós somos da paz, somos do amor e somos contra a arma. Então, arma, seja ela onde for, independente da finalidade que seja usada, em especial nesse recinto, que não há necessidade nenhuma de arma, nós combatemos sim, porque sabemos que quem educa é livro, quem ensina é escola e quem tem educação não precisa de arma. Obrigado, deputado. Gratidão, deputado Ricardo Campos, que com a generosidade da palavra, pôde, durante a sua fala ontem, abrir um espaço para que eu pudesse pedir a verificação por meio do artigo 90 do regimento interno dessa casa e agora, com esta retribuição, da mesma forma, abrir para que o senhor pudesse fazer aqui esta defesa e esclarecimento. Ao que eu peço, a casa já foi registrada por escrito e, claro, que, eu repito, não tenho um problema de tratamento da nossa urbanidade nas relações entre eu, o Cabo Caporizo ou qualquer deputado nessa casa, exceto o coronel que ontem fez questão aqui de gritar coisas que eu imagino a gente possa também dialogar, porque eu não entendo que aqui na casa nós tenhamos ambiente para este debate. Eu gostaria também de tratar aqui, tratar aqui de um tema importante que é do tema afeto... Senhor presidente, requeiro 164, posteriormente, que eu fui apontado e citado pelo parlamentar que está exercendo o direito da fala no momento. Desconta no tempo do... Senhor presidente, eu gostaria de dizer que... Vou recompor o tempo de vossa excelência, vou recompor, só para avisar o solicitante que não foi dito o nome de vossa excelência. Existem dois parlamentares aqui, coronel, se eu me perdoa, eu não citei qual deles. Não citou nome, essa é a regra. Desconta, acrescente-se ao tempo do deputado Leleco Pimentel, um minuto pela interferência do presidente. Recompõe o tempo, por favor. Continua com a palavra. Gratidão, presidente. De igual forma, eu não quero transformar esse momento, assim o fiz ontem, eu rechacei as palavras, mas eu não gritei com o parlamentar. Eu creio que esse é um compromisso, porque no dia do desequilíbrio, alguém vai me chamar, me dar um copo com água e dizer assim, companheiro, é bom se acalmar, porque aqui não há inimigo, aqui nós temos divergências, às vezes somos adversários, mas inimigo não, não tenho e não faço questão de colecionar um sequer. E no meu peito, também, o espaço do perdão está pronto para todo o tempo, porque eu tenho isto como aprendizado do acompanhamento do testemunho do Cristo. E veja, eu também quero fazer aqui uma saudação especial, este assunto não é maior do que a luta dos pensionistas, dos trabalhadores da Minas Caixa. A gente está vendo aqui vocês, novamente, se Deus quiser, com a consciência de todos, vamos ter essa votação em segundo turno, importante, para que vocês possam, afinal, ter esta justa, necessária e urgente reforma daquilo que o governador provavelmente nem sabe, mas provocou esse mal contra os senhores, as senhoras e seus familiares. Eu trago aqui também o deputado Ricardo Campos, deputada Lohana, o documento que eu, deputado federal, Padre João, acabamos de protocolar no Ministério Público de Minas Gerais, trazendo possibilidade de improbidade administrativa, que é uma incidência na Lei 8.429 de 1992, contra o governo do Estado de Minas Gerais. O deputado Padre João e eu fizemos questão de pedir a instauração de inquérito para apurar ato de improbidade administrativa em face do governo de Minas na pessoa do governador Romeu Zema Neto, domiciliado aqui também, não vou repetir os seus endereços, na cidade administrativa, trazendo as prerrogativas parlamentares que, no artigo 66, deixar de comunicar à autoridade competente crime e ação política de que teve conhecimento no exercício da função pública, desde que a ação penal não dependa da representação e, dois, crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou outra profissão sanitária desde que a ação penal não dependa de representação e comunicação, não exponha o cliente ao procedimento criminal. O que eu fiz questão de ler aqui? Que uma das atividades do parlamentar que a ele compete é a fiscalização das ações do Poder Executivo e, nesse sentido, nós temos um alto de improbidade levado a cabo ao anunciar o governo de Minas Gerais que publicará a edital de licitação para concessão dos trechos das rodovias BR-356, MG-262 e MG-329, sob a denominação de lote 7, ouro-preto, compreendendo um trajeto entre os trevos da BR-040 em Itabirito até o trevo de Rio Casca, porque nós sabemos que hoje tudo virou objeto de especulação no Estado e eu não tenho dúvida que a queda do secretário Igor Reto se deu porque ele não conseguiu fazer esta casa engolir igual a baixo que a Fucam deveria deixar de existir. Assim vão fazer com a CEMIG, com a COPASA, com as estradas e tentarão vender tudo do Estado porque está tudo em liquidação. E eu termino a minha fala dizendo que a improbidade administrativa daquele que quer fazer propaganda que é eficiente, mas quer impor à Assembleia Legislativa a culpa de não aprovar o PAF para que ele faça a adesão ao regime de recuperação fiscal. Isto posto, o governador mente quando diz que é eficiente e trai quando diz que não pode pagar o aumento dos servidores porque ele tem dinheiro em caixa e ele nega de apresentar estes dados à Assembleia Legislativa. Romeu Zema não está nem aí para a Assembleia. Por isso que ontem foi fazer a prerrogativa de uma romaria aos ministros do Supremo Tribunal Federal para poder ele conseguir por uma liminar que o Nunes Marques mantém fazer adesão ao regime de recuperação fiscal quando na verdade ele mente para a Assembleia e para o povo mineiro. Obrigado, presidente. Desculpe-se, me alonguei. Ok. Com a palavra o ilustre deputado Coronel Sandro que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar a minha fala quero dizer que nessa Assembleia é o nome que fala é mitomania mitoma é o pessoal que é mentiroso mas antes eu vou conceder a palavra a uma parte ao deputado Bruno Engler Obrigado deputado Coronel Sandro hoje mais uma vez o deputado Leleco falando da condição de militar como se fosse algum demérito e todos os militares que eu conheço nisso tem muito orgulho mas deputado eu queria até aproveitar a presença do senhor aqui porque o senhor subiu ali na tribuna e disse que não fez nenhuma acusação pediu investigação e coisa que vale isso pode até ter sido no pedido por escrito mas deste exato microfone aqui dessa casa vossa excelência de fato acusou e basta buscar o vídeo ou buscar as notas taquigráficas disse que viu e ainda usou os termos é a minha palavra e dou fé o deputado Caporezo esteve armado neste plenário foram as palavras de vossa excelência e hoje vossa excelência sob a tribuna para dizer que não acusou pediu investigação então são dois posicionamentos completamente diferentes aqui os parlamentares divergem divergem muito ideias eu deputado coronel santo deputado Caporezo divergimos completamente de vossa excelência agora acusar é uma situação muito grave para acusar a gente precisa ter certeza a gente precisa ter provas agora hoje que já ficou comprovado que as armas do deputado Caporezo estão em Uberlândia vossa excelência volta a tribuna para dizer que pediu investigação e não foi o caso talvez tenha sido no pedido por escrito que inclusive foi a mesa que pediu ao senhor que fizesse mas na sua manifestação deste microfone vossa excelência afirmou categoricamente que estava denunciando o fato do deputado Caporezo estar armado nesse plenário o que já se comprovou não ser verdadeiro uma vez que as armas dele se encontram no município de Uberlândia então ontem eu falei com o senhor brinquei que algumas pessoas aqui tem memória curta mas de um dia para o outro está muito curta deputado eu estava aqui no plenário deputado Caporezo não estava e ouvi o senhor dizendo com todas as palavras e dando fé que ouviu armado no plenário dessa casa obrigado deputado Bruno Engels isso chama-se a síndrome de Pinóquio acometeu muito rapidamente eu acho que é grave eu vou conceder uma parte ao deputado Caporezo pois não deputado vamos ouvir então o deputado Lecco Pimentel deputado dentro deste plenário armado agora há pouco o deputado Caporezo que veio fazer defesa dos CACs inclusive num confronto com a polícia essa é a primeira parte do que ele falou vamos ver a segunda então deputado Ricardo eu aqui sob a presidência do deputado Betinho venho aqui denunciar e minha palavra é verdadeira e dou fé que o deputado Caporezo esteve dentro deste plenário armado há pouco e bem eu acho interessante a esquerda que sempre fala que nós devemos tratar com respeito e rapidamente mudam de postura fazem uma acusação muito séria né Bruno logo depois que eu estava ali defendendo os CACs com certeza isso não foi uma coincidência a primeira coisa que eu quero falar para a vossa excelência é que nem todo volume é uma pistola ou um revólver então para de ficar olhando para as minhas partes baixas primeira coisa que eu te falo é isso a segunda coisa que eu te falo é o que você não tem dimensão de quantas ameaças de morte eu já recebi em 12 anos de combate ao crime quanto policial militar o senhor me expôs o senhor coloca em risco a minha vida porque eu tive que provar aqui ontem que as minhas armas estão a mais de 500 quilômetros daqui em Uberlândia porque quando o senhor fez esse teatro e eu posso falar com máxima vênia não é assim que vocês gostam com a máxima vênia que o senhor é um covarde e mentiroso que esperou sair desse plenário para me acusar porque eu não ia ter chance de defesa e se não fosse o coronel Sandro e o Bruno eu teria ficado vendido eu posso te afirmar que o senhor coloca a minha vida em risco porque quem agora vai me defender da bandidagem que está sabendo que eu estou desarmado no município de Uberlândia com as diversas ameaças de morte que recebi a esquerda quer respeito para caluniar os outros mas então com todo respeito eu falo você é um moleque covarde e vai ser acionado no conselho de ética obrigado 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 deputado caporezo mais uma vez eu venho aqui primeiro eu quero dizer as pessoas que estão na plateia viu que meu voto é favorável parabéns para vocês foi injustiça que está sendo corrigido tá bom são muito bem vindos aqui o que acontece senhor presidente e eu não posso deixar de dar razão ao deputado cabo caporezo porque infelizmente não deveria acontecer diferente do que nós aceitamos que acontece nessa casa eu tenho divergência aqui com praticamente todos os deputados de esquerda nós defendemos ideias que são diferentes agora fazer uma acusação mentirosa vou repetir acusação mentirosa em relação a um deputado sendo ele um adversário ideológico ou não não é uma postura que se espera de um deputado representante do povo o povo acredita no deputado quando vota nele pela sua honradez pelo aquilo que ele defende pelo seu compromisso com as causas públicas agora o povo não gosta daquele que tem compromisso com a mentira e ontem infelizmente vossa excelência falou uma mentira aqui do plenário se não foi a intenção eu posso até acreditar que não tenha sido eu acho que no mínimo vossa excelência que se diz do bem paz e amor um pedido de desculpa para o cabo caporezo diante da mentira leviana e moleca que o senhor falou aqui nesse plenário eu acho que o senhor deveria fazer esse pedido talvez até o caporezo considerasse no fato de levá-lo ao conselho de ética por isso talvez mas quando se quer e o senhor disse que está aberto ao perdão quem está aberto ao perdão está aberto para perdoar e ser perdoado mas a sua fala aqui hoje é de pessoa que não quer ser perdoada porque muitas das vezes as nossas palavras indicam uma coisa e os nossos gestos mostram outras as palavras do senhor são muito dóceis são suáveis cheias de virtudes mas a sua ação de ontem nem vou falar suas ações não porque aí eu estaria sendo leviando também a sua ação de ontem em relação ao cabo caporezo foi uma ação mentirosa leviana indigna indigna de um parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais indigna exatamente por causa da mentira e ontem no corredor o caporezo me dizia coronel as minhas armas estão em Uberlândia estou pedindo a polícia militar para ir na minha casa lá agora e fazer o boletim de ocorrência registrando as armas cadastradas legais ou a arma cadastral ilegal que eu tenho está lá é a prova de que realmente vossa senhoria vossa excelência desculpe falou uma mentira sem tamanho e depois não satisfeito com isso vossa excelência quando não estava presente aqui o deputado caporezo e eu mesmo não tendo a procuração dele mas fui em sua defesa porque primeiro que nós temos os mesmos pensamentos e as mesmas ideias políticas segundo que ela é da corporação que é a minha vida e terceiro porque é meu amigo e posteriormente a minha defesa quando vossa excelência se recusava a fazer por escrito e quando fez por escrito eu ainda não li mas eu espero que só tenha escrito a acusação como só fez um microfone como foi reproduzido aqui pelo deputado caporezo aí vossa excelência para rebater a minha fala usou o termo pejorativo chamando-me de milico outra ofensa que vossa excelência não deve perpetrar aqui contra nenhum deputado por que eu só rebati vossa excelência posteriormente porque mesmo tendo esse aspecto pejorativo na palavra milico eu não me sinto ofendido quando nas ruas eu vejo as pessoas falarem mas aqui eu me senti porque vossa excelência tem um nível mais elevado é um deputado dessa casa é um parlamentar eleito que pressupõe-se que tenha sido bem educado bem instruído bem preparado para ser deputado mas quando vossa excelência incorre nesses erros gravíssimos de falar mentiras acusando um outro colega e de ofender um colega que é militar e com muito orgulho aí vossa excelência perdeu toda a razão no mínimo era um pedido de desculpa que se esperaria de um deputado dessa assembleia legislativa concedo a parte ao deputado Bruno Engler obrigado deputado coronel Sandro eu queria só complementar a fala de vossa excelência eu acredito que o deputado perdeu uma grande oportunidade da tribuna dessa casa de retratar porque mentiu ontem e mentiu hoje novamente porque subiu a tribuna para dizer que não acusou ninguém que apenas pediu investigação é chamar a gente de palhaço é achar que a gente não estava aqui para ouvir o que foi dito é fingir que nessa casa não tem nota taquigráfica que a gente não tem registro em vídeo das reuniões como o deputado Caporezzo trouxe o vídeo da fala agora ao invés de dizer porque reconhecer o erro faz parte não só da vida política mas na vida fala olha me equivoquei achei que tivesse visto alguma coisa ali que não vi peço desculpas ao deputado tenho certeza que a situação poderia ter sido relevada tenho certeza que poderia ter chegado no entendimento agora não só uma acusação falsa ontem como subir a tribuna hoje para reiterar uma mentira uma outra mentira dizer olha não acusei ninguém eu pedi que fosse investigado você nem se estava no plenário eu estava no plenário Caporezzo viu o vídeo ninguém aqui é criança ninguém aqui é neném todo mundo viu uma acusação sendo feita do plenário dessa casa e aí ao invés de se retratar de reconhecer o erro porque todos nós somos passíveis de erro não vem com outra mentira com outra narrativa não não acusei ninguém calma lá não é bem assim então acho que foi uma oportunidade perdida de reconhecer o erro dizer olha achei que tivesse visto algo de fato não era uma arma de fogo peço perdão ao deputado que eu acusei não deveria ter o feito de modo tão leviando e a gente seguiria a vida agora insistir na mentira é uma situação muito complicada no plenário dessa casa obrigado deputado Bruno Engler inclusive né poderia falar né deputado olha eu vi eu pensei que era uma arma de fogo mas o volume era outro poderia dizer confundiu é normal e deputado Bruno Engler duas mentiras em dois dias seguidos eu estou preocupado dele voltar os microfones que pode ser que apareça uma terceira e já já pede música no Fantástico tem direito né com três então é assim que funciona e para encerrar seu presidente faltam aqui dois minutos e quarenta segundos eu quero dizer o seguinte a polícia militar do estado de Minas Gerais é a minha vida uma ofensa feita aqui a um representante da categoria a mim foi a ofensa foi feita ao deputado coronel Sandro chamado de milico você pode ter certeza que ela se estende a todos os elementos da corporação e vou te dizer uma coisa deputado é uma corporação de militares que há mais de duzentos anos duzentos e quarenta e oito anos ela vem protegendo o povo de Minas Gerais é reconhecida como a melhor polícia do Brasil uma das melhores do mundo os seus militares sejam da ativa ou da reserva merecem todo o nosso respeito e devem ser honrados por nós a todo momento em todo momento eu faço questão de honrar aqui a polícia militar de Minas Gerais e os seus integrantes e dizer que tudo na minha vida eu devo à polícia militar tudo então quando vossa excelência usa desses microfones para ofender um militar e no caso esse deputado chamando-o de milico saiba vossa excelência que é uma ofensa grave no mínimo eu esperaria uma retratação de vossa excelência mas eu sei que isso não faz parte do escopo do entendimento de vocês que são de esquerda vocês nunca estão errados mas que sirva de lição para que vossa excelência não mais repita isso ofender colegas aqui no plenário vamos para a disputa ideológica nós estamos abertos faço disputa aqui com a deputada Lohana Beatriz muito tempo antes de vez em quando tenho uns leves empenos mas não chega a esse ponto de fazer acusações mentirosas levianas e de ofender colegas pelas atividades que eles praticam no meu caso a ofensa foi por eu ser militar então deputado Caporezo mais uma vez solidário a vossa excelência viu e sempre que alguma injustiça estiver acontecendo aqui nesse plenário com algum colega eu vou fazer a defesa se ele não estiver presente para se defender muito obrigado senhor presidente uma palavra pela ordem de inscrição a ilustre deputada Lohana pela ordem vossa excelência deputado da lei comenteal deputado eu lamento profundamente de ter deixado vocês ouvindo aqui pessoas que ofendem o tempo inteiro nesse plenário novamente e ter sido eu a razão disso eu reafirmo a todos e todos aqui que ontem identifiquei e por não ter eu preparo nem para identificar na hora e quando eu sentado aí onde o senhor está e procurei a mesa tive que descer ao plenário porque a orientação que recebi foi de que deveria fazê-lo ao microfone e logo depois tive que fazê-lo por escrito aliás quando o deputado se referiu a mim aqui eu já estava redigindo a mão o pedido de providências e eu espero que com a minha atitude que não é covarde diga-se de passagem porque eu aqui não tenho problema nenhum de dialogar sobre tema qualquer que a Assembleia Legislativa e esta mesa tome de vez a postura de não permitir que ninguém entre armado dentro deste recinto e em relação ao nome que citei foi porque a suspeita que tive foi exatamente da pessoa se fosse o senhor deputado Peixir eu teria falado aqui o nome do senhor se fosse a deputada Lohana que está ali eu teria dito porque se tem uma coisa que eu não sou é covarde e o senhor pode ficar tranquilo que retratação a quem dirige palavras de ofensa a gay a mulher a negro a todo mundo como vocês fazem eu terei a hombridade de não te dar o gosto e o prazer de me retratar e nem de pedir desculpa porque o que o senhor fez ali agora foi exatamente o contrário do que fiz eu lhe disse que não tenho nenhuma hostilidade no tratamento com o senhor cabo caporezo e não terei no entanto o senhor dirigiu palavras ali me chamando de covarde e o senhor pode ficar tranquilo porque elas não me afetam não é assim que vivo não sou reconhecido por isso e portanto não faço parte da minha vida no entanto eu pedi este artigo 64 deputado para dizer que fosse qualquer deputado que eu tivesse suspeita eu pediria como recorrer a assessoria da casa deveria ter feito a polícia legislativa aí sim eu me enganei porque eu deveria ter pedido a polícia legislativa que tem a prerrogativa de no momento verificar aí sim eu teria já um julgamento da minha suspeita mas como fiz eu continuo estar por escrito e aí a mesa vai julgá-lo agora querendo me levar a comissão de ética pode ficar tranquilo que o nome do senhor provavelmente já está lá também com vários pedidos eu agradeço obrigado presidente a presidência serve no momento para informar ao solicitante o requerente deputado Lelecmentel que o seu requerimento já está devidamente protocolizado na mesa e será oportunamente respondido com a palavra a deputada da lojana que disporá de até 12 minutos mas a presidência havendo necessidade complementará o tempo de vossa excelência nos 15 uma palavra vossa excelência obrigada presidente boa tarde boa tarde a todos os colegas aos servidores da casa e ao público que nos assiste queria registrar minha solidariedade ao colega Lelecmentel pela situação vivida hoje a gente sabe que quando a palavra falha a pólvora entra em cena e se a gente está na casa legislativa é porque a gente acredita na palavra é porque a gente acredita na política então receba minha solidariedade hoje eu também queria falar sobre o dia internacional do orgulho LGBTQIA mais gente nós celebramos essa data hoje que é uma data muito importante uma data que diz muito para todo o mundo a gente teve essa semana a reunião solene proposta pela deputada Bela Gonçalves colega querida de luta do nosso bloco democracia e luta aqui na assembleia que ocupou essa casa com pessoas que por anos e anos e anos e até hoje são muito invisibilizadas no debate público ela trouxe e homenageou para essa casa pessoas de todos os espectros pessoas que pensam vivem e resistem e que tem todo o direito de estar aqui no espaço legislativo é importante dizer que todos os avanços que nós tivemos nos últimos tempos merecem celebração mas que no período mais recente nós vivemos muito mais retrocesso do que avanço os últimos seis anos no Brasil foram tempos de desconstrução de direitos adquiridos foram tempos de questionamento do direito da vida dessas pessoas a ocupação dos espaços aos direitos que elas têm e direitos garantidos não pela legislação mas direitos garantidos pelo judiciário é importante tratar aqui nessa casa como casa legislativa sobre a omissão do legislativo a nível federal em relação aos direitos e as políticas para a comunidade LGBTQIA+. o nosso congresso o nosso senado e a nossa câmara o congresso como um todo o senado e a câmara precisam parar de ser omissos em relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+. É inaceitável deputado Ricardo que nós tenhamos o casamento homoafetivo garantido e sustentado em cima de um entendimento judicial É inaceitável que nós tenhamos o direito a adoção por casais homoafetivos garantido e sustentado em cima de um direito judicial É também inaceitável que a equiparação do crime de homofobia ao de racismo seja por um entendimento judicial A comunidade LGBTQIA+, pagadora de impostos participantes da vida pública merece um pouco mais de respeito dos nossos legisladores É importante que conste em lei que essas pessoas tenham o direito de adotar É importante que conste em lei que essas pessoas tenham o direito de se casar É importante que conste em lei que a discriminação por ser quem se é é crime Então a gente precisa superar essa omissão legislativa e isso só vai acontecer com a eleição de quadros corajosos irresponsáveis Porque pessoas que não querem entrar em nenhum tipo de polêmico ou em nenhum tipo de debate e por isso não abraçam as lutas que são fundamentais para a dignidade e para a vida dos brasileiros e brasileiras Essas pessoas não é delas que o Brasil precisa Então é muito importante que a gente consiga no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, refletirmos sobre os deputados federais e senadores que nós elegemos sobre os deputados federais e senadores que dispondem de posição de poder e privilégio se acovardam das discussões que importam por uma parcela muito significativa da população Nessa casa isso também aconteceu Nós tivemos na legislatura passada um projeto muito importante do então deputado André Quintão que hoje está ao lado do presidente Lula ajudando a reconstruir o Brasil e esse projeto que tinha sido aprovado passou aqui na casa causou uma bagunça na sociedade deputados que tinham votado a favor por causa da velha história de ideologia de gênero do velho terrorismo nas redes da velha mobilização de colocar gente para pressionar e para xingar na internet pessoas que votaram favoravelmente lá atrás voltaram atrás e mantiveram o veto do governador um veto homofóbico um veto preconceituoso um veto que preocupa muito as pessoas que são minimamente antenadas com as questões que tem a ver com os direitos humanos com a dignidade e com a cidadania Essa casa também merece pessoas que tem coragem de ter posição e de manter a sua posição mesmo com o desgaste que porventura pode acontecer Eu nunca vou me esquecer de uma ocasião em que na Câmara Municipal de Divinópolis eu estava como presidente da Comissão de Educação foi protocolado um projeto de lei absurdo que proibia o ensino da linguagem neutra na cidade Bom, eu tinha parecer da Secretaria Municipal de Educação dizendo que não havia ensino de linguagem neutra na cidade Eu tinha parecer contrário ao projeto unânime pelo Conselho Municipal de Educação tudo isso para me amparar no meu parecer final que foi contrário a aprovação do projeto na casa Subi para o plenário sabendo que ia perder mas contando com o número X de votos Foi só o plenário ficar lotado de bolsonaristas vaiando que parte dos vereadores que votariam comigo voltaram atrás O parlamento é lugar de coragem e o parlamento é lugar de posicionamento Não é lugar de quem tem medo de vaia não é lugar de quem tem medo de xingamento não é lugar de quem consegue ser pressionado por algo tão pequeno como meia dúzia de pessoas xingando Eu apontei no nosso parecer todas as inconstitucionalidades que eram iguais às inconstitucionalidades encontradas no projeto Escola Sem Partido já derrubado pelo Supremo Tribunal Federal Avisei aos vereadores Vocês estão votando algo inconstitucional Quando a gente ganha eleição e toma posse a gente jura sobre a Constituição e isso tem que dizer alguma coisa no nosso exercício cotidiano do trabalho Bom a vergonha veio O Ministério Público Federal pediu que a Câmara revogasse a lei que a Prefeitura revogasse a lei A vergonha que a gente avisou lá atrás que a Câmara passaria veio Então é importante que cada parlamentar independente do ente federativo que esteja tenha coragem em posicionamento Admiro e respeito muito os colegas aqui que estão no bloco de esquerda com esse posicionamento e também admiro e respeito os colegas que estão mais à direita e tem posicionamentos que geram desgastes como a parcela da população Mas a gente tem que ter posicionamento As pessoas têm que saber qual é o nosso tempero o que a gente pensa o que a gente acha e como a gente se posiciona Escorregar e ficar ensaboado de um lado para o outro quando a gente está falando dos direitos da dignidade da vida e da cidadania dos cidadãos que pagam impostos e mantém a gente aqui não dá É muito melhor que a gente seja detestado por ser quem a gente é ou que a gente seja amado por ser quem a gente é Mas as pessoas têm que saber quem nós somos Então é importante dizer isso em relação ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, porque dá para a gente a oportunidade de celebrar a importância dessa data mas refletir sobre como o parlamento pode ocupar e realmente realizar mudanças Quando nós tivemos essa discussão aqui na Assembleia eu me posicionei inclusive parabenizando o então deputado que era da nossa cidade o então deputado Cleitinho porque ele tinha votado favoravelmente O então deputado Cleitinho que foi cantor tocou na minha colorada na faculdade e que sempre teve um posicionamento pró-comunidade LGBTQIA+, até entrar na política e por uma questão de ocasião e facilidade de voto abraçar o bolsonarismo Todo mundo sabe que ele abraçou o bolsonarismo para garantir sua carreira e sua cadeira e concorrer ao Senado Hoje a gente vive uma situação em que Minas Gerais tem passado vergonha no Senado com alguns posicionamentos do senador A sabatina feita ao Cristiano Zanin que nem seria o meu indicado ao STF se eu fosse Presidente da República mas as perguntas que o atual senador representando Minas Gerais faz ao Zanin fazem com que a gente tenha um pouco de vergonha, presidente Como que um senador da República vira para um indicado ao STF e pergunta como que ele vai julgar quando o bem de um cidadão for apreendido A resposta do Zanin parece que está ensinando uma criança a ser alfabetizada de tão simples e foi uma resposta dizendo Ora, eu vou julgar de acordo com a lei que os senhores constroem Vocês são os legisladores e está falando de que? Está falando de trator de quem desmata? Se estiver falando de trator de quem desmata então tem mais a que aprender o bem mesmo Se estiver falando de carro de gente que aprontou tem mais a que aprender mesmo É isso A lei é essa e tem que ser assim Então me incomoda e me deixa injuriada como que as pessoas tomam posições que não condizem com a realidade e falam coisas que não tem a ver com a estatura do cargo que ocupam Tenha posicionamentos à direita Tenha posicionamentos à esquerda Mas saiba o que você está falando Porque hoje a gente tem vivido uma situação de muito constrangimento E se for para falar presidente sobre aquilo que é interesse do povo mineiro Eu gostaria de saber saber de coração Por que que quando esteve nessa casa o então senador Cleitinho que era a base do governador Romeu Zema não se posicionou sobre situações em que o governador claramente não agiu de acordo com o interesse do povo Ou não se posicionou agora com a emenda do Salim Matar que pode tirar um bilhão dos cofres públicos enquanto o governador diz que não tem dinheiro para reajuste da segurança pública que o Cleitinho defende tanto Por que que ele não se posiciona numa das vezes em que ele vai na casa do governador fazer exercício físico junto quando a gente vê situações que fazem que mostram com muita clareza que o interesse do povo mineiro está sendo ferido O senador sempre fala que não falta dinheiro falta vontade política Ele sempre fala isso que ele só vai acreditar que falta dinheiro no dia que começa a atrasar salário de político Então a gente precisa saber se essa fala de que não falta dinheiro mas falta vontade política vale para quando nós estamos falando do governador que ele apoia Porque aqui em Minas Gerais o governador que ele apoia diz que falta dinheiro presidente Então a gente precisa entender ou será que essa conversa só vale para pressionar o Lula Porque se só vale para pressionar o Lula aí a gente tem uma questão de coerência muito complicada que precisa ser analisada a fundo Se não falta dinheiro em Minas Gerais então a gente precisa saber por que as estradas estão como estão Porque parece que o senador Cleitinho descobriu que as estradas estão ruins agora que ele fiscaliza BR e pressiona o Lula Isso é muito complicado presidente Parece que ele não sabe a situação das MGs do estado Os vídeos são só nas BRs Inclusive de MGs que estão pertinho ali da gente como a 431 que passa por Pará de Minas e Itaúna e nem foi contemplada nesse novo edital que o governador abriu Mas aqui leva para o sítio do governador É claro, está lá Então a gente precisa saber Eu peço esse posicionamento do senador Cleitinho Vou mandar no WhatsApp para ele Vou pedir para que todo mundo mande também Porque a gente precisa saber Se falta dinheiro Se a falta de dinheiro não é um problema real do país do Brasil e o problema real é a falta de vontade política A gente gostaria de saber se o estado de Minas Gerais com 35 bilhões em caixa segundo o último levantamento nosso Estou finalizando, presidente Se o estado de Minas Gerais com 35 bilhões em caixa também falta dinheiro porque foi uma briga danada para resolver a situação dos aposentados da Minas Caixa A gente teve que obstruir plenário para sair reajuste de professor A segurança pública nem com cinco deputados que apoiam o governador está com reajuste A saúde está ignorada Servidores de assistência social ignorados Então se o que falta é vontade política A gente gostaria que as mesmas pressões que são feitas a nível federal fossem feitas a nível estadual porque afinal de contas estamos falando de cargos majoritários e o Senado representa o interesse do estado frente ao governo federal Então é muito importante que o senador Cleitinho se posicione sobre os mandos desmandos e irresponsabilidades com o povo mineiro que o governador Romeu Zema tem protagonizado ao longo desse mandato Obrigada, presidente Presidente, questão de ordem Esgotado o prazer assinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as indicações as inscrições para o grande expediente da próxima reunião Comunicação A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 133 de 181 os requerimentos número 2, 316 de 23 Comissão dos Direitos da Mulher 2, 346 de 23 da Comissão de Administração Pública 2, 402 2, 481 2, 485 e 86 também de 23 da Comissão de Direitos Humanos 2, 446 47 e 2, 449 2, 553 2, 556 2, 558 12 de 23 da Comissão de Segurança Pública 2, 470 2, 472 2, 479 2, 023 da Comissão de Meio Ambiente 2, 477 2, de 23 da Comissão de Cultura 2, 489 2, 490 2, 492 2, 493 2, 495 e 2, 498 também de 23 da Comissão de Transporte 2, 499 2, 501 2, 504 2, 507 2, 508 também de 23 da Comissão de Trabalho 2, 510 2, 520 2, 522 2, 523 também de 23 da Comissão de Água Pecuária 2, 532 2, 533 2, 535 também de 23 da Comissão de Saúde Publique-se para os fins do artigo 64 Regimento Interno Sala de Sessões 28 de junho de 23 As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Administração Pública Reunião Ordinária de 20 do 6 de 23 Comissões de Cultura e Direitos Humanos de Água Pecuária e de Saúde Reuniões Ordinárias de 21 do 6 de 23 Comissão de Desenvolvimento Econômico Reunião Ordinária de 22 do 6 de 23 Comissão de Meio Ambiente Reuniões Ordinárias de 21 e 28 do 6 de 23 E Comissão de Esporte Reunião Ordinária de 27 do 6 de 23 Ciente-se Public-se Requerimento sujeito a despacho do presidente Requerimento 384 de 23 do deputado Celino Cidroce e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a empresa celulose Nipo Brasileira S.A. Cenibra pelos seus 50 anos de fundação Requerimento 885 de 23 do deputado Mauro Tramonte e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo de Minas Gerais pelos seus 40 anos Requerimento 1512 de 23 do deputado Oscar Teixeira e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Faculdade Verde Norte Fávia Norte pelos seus 20 anos de relevante serviço prestado ao campo do ensino superior na região norte de Minas e na região da Serra do Coal Serra Geral Requerimento 1586 de 23 do deputado Carlos Henrique Antônio Carlos Arantes e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a EMATER pelos 75 anos de sua fundação A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 de meta interna Requerimento 1828 de 22 do deputado Raul Belen solicitando que seja o projeto de lei 4028 de 22 de sua autoria desanexado para a rede de lei 3466 de 22 do deputado doutor Jean Freire por não guardar em semelhança entre si A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno Requerimento 2548 de 23 do deputado Betinho Pinto Coelho solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 218 de 23 que aguarda aparecer em comissão A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 de rendimento interno Decisão da presidência A presidência tende em vista o deferimento da reunião nesta reunião do requerimento 1828 de 23 solicitando a desanexação do projeto de lei 4028 de 22 do deputado Raul Belen do projeto de lei 3466 de 22 do deputado Jean Freire em caminho o projeto de lei 4028 de 22 às comissões de justiça de defesa do direito do consumidor e à administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 de rendimento interno Questão de ordem Agora sim com a palavra solicitação questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues Presidente eu faço essa questão de ordem mas a título de colaboração aqui com os colegas que me antecederam em relação às falas dos colegas deputados em relação aqui ao porte de arma dentro do recinto ou não Presidente nós temos instâncias aqui dentro do Poder Legislativo se o colega deputado estiver numa comissão a ordem dos trabalhos deve ser cobrada do presidente da comissão porque é assim que o regimento interno determina então a autoridade maior porque um deputado ele não tem ascensão em hierárquia sobre o outro são pares e até o nome é tratado como pares então nenhum deputado aqui no plenário tem alguma ascensão em relação ao outro seja um de oito mandatos ou seja um do primeiro mandato mas nós temos instâncias e a instância na comissão se houver qualquer desordem dos trabalhos a autoridade competente para cobrar a ordem e a harmonia dar a palavra caçar a palavra intervir na palavra é do presidente da comissão em plenário é de quem preside os trabalhos do presidente ou do presidente da assembleia ou de quem está presidindo a sessão no caso aqui colocado eu até tive oportunidade fora dos microfones dizer ao deputado Leleco que primeiro que policial legislativo não tem autoridade para poder dar busca em deputado jamais poderia acontecer jamais seria né numa linguagem bem popular seria o poste mijando o cachorro na inversão de hierárquia né você mandar um soldado da ordem para o coronel isso é impossível então apela-se para a policialativa a policialativa está aqui e ela tem outra missão mas o deputado quando ele tiver esse tipo de problema ou ele dirige a comunicação ao presidente do poder de preferência por escrito fundamentada acompanhada de fotos de áudio de vídeo ou ele dirige ao corregedor ou ao presidente do conselho de ética então nós temos instâncias na casa que essas sim estão institucionalizadas pelo regimento que é uma lei para poder tomar essas providências então eu fiz questão presidente de trazer esse assunto aqui para que em qualquer outra situação semelhante para que às vezes o colega que ainda não se deparou com uma situação como essa ele possa se dirigir ao órgão competente a própria instituição polícia ela tem hierarquia interna mas ela tem corrigedoria se tem um desvio de conduta vai para a corrigedoria para aquele órgão para poder fazer a apuração aqui na assembleia não é diferente você tem um conselho de ética você tem um corrigedor e você tem um presidente da assembleia então a essas pessoas a essas autoridades aí nesse momento o corrigedor tem ascensão sobre o colega porque ele exerce uma função institucional como o presidente da comissão tem no momento que o problema está acontecendo então apenas para deixar isso claro para que determinados assuntos se evitem tratar da tribuna e que sejam tratados no fórum competente e no fórum adequado porque assim o próprio parlamentar tem eu diria em tese a garantia de ter a sua denúncia a sua cobrança sendo levada a efeito do ponto de vista de uma apuração então apenas para deixar isso claro porque não há não há possibilidade nenhuma de colocar a polícia legislativa nossa numa dificuldade como essa é assim que os colegas deputados e deputadas regimentalmente devem proceder regimentalmente agora lógico se o cidadão entende que ele pode fazer de outra forma que ele o faça mas esse tipo de coisa não é um assunto para ser tratado aqui nos microfones mas sim no local adequado com o deputado investido naquela função adequada conselho de ética corrigedoria ou presidente do poder ou presidente da reunião da audiência são essas pessoas que devem eu diria primar pela ordem pela pela harmonia e pela direção dos trabalhos seja em qualquer plenarinho ou seja aqui no plenário da assembleia mas eu estou percebendo presidente que nós estamos aqui aguardando reuniões lá de outros blocos vou pedir para a senhora que possa suspender os trabalhos até que o presidente da casa possa retornar para a continuidade e votação das matérias importantes na pauta obrigado presidente esgotado o prazer destinado na primeira fase a presidência passa a segunda fase do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta antes de suspender a presidência gostaria de se manifestar que a mesa tem tomado deliberações e feito as devidas publicações semana atrasada a mesa deliberou quanto a colocar placas na mesa diretora seja lá no plenário onde as comissões atuam seja aqui e essa semana mais uma vez as imagens das câmeras mostra que a mesa diretora dos trabalhos tinha a sua frente faixas alusivas àquela determinada reunião é uma proibição então a mesa deliberou e não está sendo cumprida o fato será levado novamente a mesa em nossa próxima reunião e que nós possamos nos compreender nos entender compreender que nós aqui somos movidos pelo regimento pelas deliberações se cada qual de vossas excelências cumprir o seu espaço eu tenho certeza que vamos fomentar um trabalho de mais qualidade mais maturidade e mais produtividade então a presidência só para acompanhar o raciocínio a manifestação do deputado sargento Rodrigues ela coloca que às vezes as deliberações são tomadas e não são cumpridas isso para todos nós é muito ruim e atendendo a solicitação do deputado sargento Rodrigues para a suspensão dos trabalhos mas antes contudo pela ordem do deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente vou tentar ser breve nem fazer uso de todos os cinco minutos aqui mas é só porque foi tratado de um assunto aqui que me é muito caro uma deputada que ocupou a tribuna para dizer lamentar primeiro que vários direitos como ela se entende tem sido conseguidos via judicial e não via parlamento e eu concordo que é lamentável porque quem deveria legislar é o poder legislativo mas o absurdo não está em nenhuma omissão por parte do poder legislativo que são os representantes eleitos do povo mas por uma ingerência do judiciário em atribuição de outro poder o que viola a separação dos poderes da nossa república mas de modo mais profundo foi dito aqui dessa tribuna que essa casa foi homofóbica foi retrógrada quando da votação do veto do projeto de lei 2316-2020 do deputado André Quintão a deputada que fez o discurso ainda não estava nessa casa é porque eu estava e fui um dos principais articuladores pelo veto e pela manutenção do veto e acho importante a gente relembrar o que foi tratado nessa casa inclusive foram criticados dos parlamentares que se equivocaram no voto e corrigiram o erro no veto e foram muitos aqui dessa casa o projeto de lei 2316-2020 dizia em seu artigo primeiro o poder executivo imporá no limite da sua competência sanção a pessoa jurídica que por ato de seu proprietário dirigente preposto ou empregado no efetivo exercício da sua atividade profissional discrimine ou coaja pessoa ou atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual sua identidade de gênero expressão de gênero e aí o projeto vai e delimita o que é identidade de gênero expressão de gênero identidade de gênero é a percepção individual interna de cada pessoa em relação ao seu gênero podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento e não se limitando às categorias masculino e feminino expressão de gênero deputado Betão está falando que é mentira interromper a minha fala está aqui está aqui no texto do projeto deputado mentiroso é o senhor mentiroso é o senhor eu não estou falando mentira do microfone a presidência a presidência pede o respeito enquanto o parlamentar está falando o deputado me chamando de mentiroso está aqui o texto da lei deputado eu estou lendo o texto da lei deputado eu estou lendo o texto da lei a presidência suspende o trabalho por favor corte o som dos microfones por favor quando eu estou lendo o que estava escrito no projeto de lei que chegou a virar a proposição de lei como é que é mentira como é que é fake news se é o texto que foi votado nessa casa infelizmente quando a gente traz a verdade que eles não gostam eles bradam fake news eles tentam dizer que é mentira porque nem eles tem coragem de assumir a patifaria que eles tentam aprovar nessa casa mas vamos continuar a leitura do texto legal que não tem fake news nenhuma identidade de gênero é a percepção individual interna de cada pessoa em relação ao seu gênero podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento e não se limitando às categorias masculina e feminina e expressão de gênero é a manifestação social e pública da identidade de gênero podendo ou não incluir dentre outros modificações corporais comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome e aí o texto continua deixando que quem viesse a discriminar essas coisas seria passível de uma multa de mais de 170 mil reais o texto e aqui não tem fake news nenhuma é muito claro cada um seria o que se identifica se eu da maneira como eu estou aqui hoje de terno e gravata com porte de homem postura de homem fosse ao Minas Tênis Club e dissesse que eu me sinto mulher e quero entrar no vestiário feminino se algum funcionário do Minas me varras o Minas poderia ser multado em mais de 170 mil reais era esse o projeto não tem fake news alguma era isso que estava escrito no texto da lei e se opor a esse projeto não é um ato de preconceito mas é um ato de defesa das mulheres e meninas de Minas Gerais eu tenho muito orgulho de ter trabalhado pelo veto e pela manutenção do veto e eu parabenizo o governador Melzema pelo veto e é essa casa por ter mantido esse veto se eles tem vergonha do que eles propõem não é problema meu agora dizer que o texto que está redigido na lei que foi proposta é fake news é dizer que todo mundo aqui é idiota Presidente pela ordem uma palavra pela ordem por favor Boa Excelência com a palavra o Presidente só quer informar o seguinte o ambiente de respeito eu quero e peço aos senhores e senhoras que seja prevalecido por favor se houver manifestações do orador que em seja o pedido de 164 vamos dar com toda certeza como fizeram anteriormente Boa Excelência Presidente a questão de ordem porque o assunto que foi trazido aqui pelo colega eu acho que ele precisa ser tratado com muita seriedade Presidente nós estamos no mês do orgulho eu vi que o Palácio do Planalto recebeu as luzes de forma colorida esse país é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. tive a oportunidade de apresentar aqui um projeto que foi a proibição da discriminação na hora de doar sangue e que foi aprovado pela maioria dos deputados que foi sancionado pelo governador e que teve como relator deputado Guilherme da Cunha do Partido Novo vice-líder do governo que fez um relatório brilhante foi um momento importante da casa no enfrentamento à discriminação e queria fazer um pedido ainda por oportunidade do mês do orgulho solicitar que a mesa avaliasse a possibilidade de colocar em pauta outro projeto de minha autoria que trata da gratuidade para alteração do nome social das pessoas trans inclusive um projeto que vinha acontecendo com a defensoria pública com o Tribunal de Justiça mas que agora precisa de uma regulamentação e tenho certeza que os colegas aqui que se manifestaram que não se admitem como pessoas preconceituosas terão a oportunidade de demonstrá-lo votando favoravelmente a um projeto que podemos aprovar que é a gratuidade na alteração da mudança do nome das pessoas trans e acho presidente que muita gente tem que aproveitar esse momento da conscientização e também às vezes sabe reavaliar que às vezes pode ter alguma dificuldade muita repressão sendo reprimido ao longo da vida e pode ser oportunidade também de ter reencontro se sentir uma pessoa mais livre mais leve fale com alguém procura alguém para conversar essas coisas trazem depressão trazem estresse então acho que é muito importante a gente ter o mês da conscientização como mês de campanha também para ajudar aquelas pessoas que precisam evidentemente do apoio obrigado presidente ok apresenta os pênis de trabalhos e daqui a pouco a ser feita a composição para a apresentação da matéria constitucional na pauta então a oposição entende que ele abre caminho para o regime de recuperação fiscal que já tem pedido de desarquivamento na casa mas que ainda não foi desarquivado pela mesa diretora pelo presidente da assembleia Heitor eu quero te fazer mais uma pergunta eu só vou ressaltar que o presidente da assembleia legislativa deputado Tadeu Martins Leite acaba de reabrir os trabalhos aqui no plenário e pediu ao deputado Selin Sintrossel para fazer a chamada dos deputados aqui para o plenário vou te fazer uma última pergunta enquanto o deputado Selin Sintrossel está fazendo essa chamada Heitor que é a respeito da possibilidade de votação desse projeto sobre o qual a gente falava agora há pouco hoje e de outras pautas do governo neste contexto político que estamos no estado agora há pouco né Fernanda quando foi pedida a suspensão da reunião a gente viu claramente o deputado Sargento Rodrigues falando que há reuniões acontecendo neste momento na casa entre os todos os blocos estão reunidos né para exatamente definições em torno da agenda de votação eu nem digo da pauta porque há outros projetos importantíssimos aguardando votação um deles que já está sendo chamado pelos deputados a partir de amanhã no caso amanhã de manhã é o que trata do piso da revisão do piso nacional da educação aqui em Minas Gerais e sobre esse projeto o deputado Sargento Rodrigues já mencionou aqui que está recolhendo assinaturas para uma emenda de segundo turno pedindo o pagamento do mesmo percentual para todos os servidores da segurança pública e temos também a oposição nas redes sociais dizendo que vai apresentar emenda para que esse reajuste seja concedido a todos os servidores do estado de Minas Gerais e temos um fato ocorrido no dia de ontem que foi a saída do secretário de governo Igor Eto a demissão isso é oficial isso já está dado isso não foi assunto aqui na reunião agora à tarde nenhum deputado falou nesse assunto aqui só que assim ele é a figura que faz essa interlocução entre o governo do estado e a Assembleia de Minas então o que a gente tem de concreto a gente tem uma situação que a gente aguarda definições sobre essa figura do secretário de governo e como fica esse diálogo essa intermediação entre o governo de Minas e a Assembleia de Minas porque temos como a gente tem falado vários projetos de autoria do governo projetos estratégicos para o governo estratégicos também para o parlamento de Minas tramitando neste momento mas é um momento assim que a gente é de aguardo mesmo da gente saber definições do que vai acontecer nessa interlocução entre Poder Executivo e Poder Legislativo Obrigada viu Heitor e Heitor a gente vai trazendo então as informações sobre o trabalho dos deputados nesta tarde de quarta-feira para você vamos então acompanhar o deputado Celinho Sintrocel fazendo a chamada do nome dos nomes dos deputados deputado Charles Santos deputada Chiara Biondini deputado coronel Henrique deputado coronel Sandro deputado Cristiano Silveira deputada delegada Sheila deputado delegado Cristiano Xavier deputado Dorgal Andrada deputado Douglas Melo deputado doutor Jean Freire deputado doutor Paulo deputado doutor Wilson Batista deputado doutor Maurício deputado deputado Azevedo deputado Elismar Prado deputado Enes Cândido deputado Fábio Abelar deputado Gil Pereira deputado Grego da Fundação deputado Gustavo Santana deputado Gustavo Valadares deputada Ione Pinheiro deputado deputado João Magalhães deputado Leandro Genaro deputado Leleco Pimentel deputado Leonid Bolsas deputado Lohana deputado Lucas Lasmar deputado deputada Ludi Falcão deputado Luizinho deputada Macaé deputada Maria Clara Marra deputado Mário Henrique Caixa deputada Marli Ribeiro deputado Marquinho Lemos deputado Mauro Tramonte deputada Nayara Rocha deputado Neilando Pimenta deputado Noraldino Júnior deputado Oscar Teixeira deputado professor Cleiton deputado professor Wendel deputado Rafael Martins deputado deputado Raul Belém deputado Ricardo Campos deputado Roberto Andrade deputado Rodrigo Lopes deputado Sargento Rodrigues deputado Tiago Tiago Cota deputado Tito Torres deputado Ulisses Gomes deputado Vitório Júnior deputado Zé Guilherme deputado Zela Viola Segunda chamada por favor deputado Celinho deputado Leninha deputado Duarte Bechir deputado Bentinho Betinho Pinto Coelho deputado Antônio Carlos Arantes deputado Alencar da Silveira deputado João Vitor Xavier deputada Lê Portela deputada Ana Paula Siqueira deputada Andréia de Jesus deputado Betão deputada Bela Gonçalves deputado Binda Ambulância deputado Bosco deputado Caporezo deputado Carlos Henrique deputado Cássio Soares deputado deputado Coronel Henrique deputado Coronel Sandro deputado Cristiano Silveira deputada Delegada Sheila Delegado Cristiano Xavier Deputado Dorgal Andrada Deputado Doutor Wilson Batista Deputado Doutor Maurício Deputado Fábio Avelar Deputado Gil Pereira Deputado Gustavo Valadares Ione Pinheiro Leandro Genaro Leleco Pimentel Lucas Lasmar Deputada Lud Falcão Deputado Luizinho Deputada Macaé Mário Henrique Caixa Deputada Marli Pinheiro Ribeiro Deputado Marquinho Lemos Deputado Oscar Teixeira Deputado Professor Wendel Deputado Ricardo Campos Deputado Roberto Andrade Deputado Rodrigo Lopes Deputado Sargento Rodrigues Deputado Zé Laviola Presidente 48 Deputados Presentes Obrigado Deputado Celinho Portanto Nós vamos Iniciar A discussão E votação De projetos Antes de Iniciar Vem à mesa Requerimento Do deputado Ulisses Gomes Solicitando A inversão Da pauta Desta reunião De modo Que o prazo De lei 810 E 23 Seja apreciado Em primeiro lugar A presidência Nos termos Do inciso 2 Do artigo 173 Combinado Com o capítulo Do artigo 277 Do regimento Interno Deixa de receber Ou o requerimento Pois já está Em processo De votação Este projeto Pois tanto Iniciaremos A votação Em primeiro turno Do projeto de lei Número 767 De 2023 Do governador Do estado Que autoriza O poder executivo A celebrar termos Adistivos Aos contratos Firmados Com a união Com base Na lei Federal Número 9496 De 11 De setembro De 97 E na medida Provisória Número 2192 70 De 24 De agosto De 2001 Para conversão Do programa De reestruturação E de ajuste fiscal E programa De acompanhamento E transparência fiscal De que trata A lei complementar Federal Número 178 De 3 De janeiro De 2021 A comissão De justiça Conclui Pela constitucionalidade Do projeto As comissões De administração Pública E fiscalização Financeira Opinam Pela aprovação Do projeto Emendado Em plenário Voltou Ao projeto A comissão De fiscalização Financeira Que opina Pela rejeição Das emendas Número 1 3 4 6 13 15 E 16 Vem à mesa Requerimentos Dos deputados Sargento Rodrigues E Ulisses Gomes Solicitando O adiamento Da votação Do projeto De lei Número 7 67 De 2023 A presidência Nos termos Do inciso 3 Do artigo 173 Do regimento Interno Deixa de receber O requerimento Do deputado Ulisses Gomes Por ser idêntico Ao requerimento Apresentado Pelo deputado Sargento Rodrigues Para encaminhar O requerimento Com a palavra Deputado Ulisses Gomes Presidente Senhor presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Presidente O pedido De Adiamento Ele vem Nesse momento Eu queria Encaminhar Solicitando Aos nobres deputados Também E aos líderes A possibilidade Da gente Inverter a pauta Já que regimentalmente A gente não pode fazer Via requerimento Mas quem sabe No acordo de líderes Para que a gente Possa votar Em primeiro lugar E aí sim Solicitar Em seguida O adiamento Discussão E votação Na verdade Da votação Desse projeto Do PAF Mas que a gente Votasse em primeiro momento O projeto da Minas Caixa Nós estamos com Várias Pessoas Cidadãos Cidadãs Que ao longo Dos últimos 40 ou mais dias Aqui na casa Lutando Desejando Convencendo Vários parlamentares Para que a gente Chegasse Ao consenso Que foi Este substitutivo Garantindo o direito Dos ex-funcionários Da Minas Caixa A receber os seus salários Há quase 5 meses Sem receber Várias senhoras E senhoras Estão aqui hoje E a permanecer Conforme está Nosso bloco Permanecerá Em obstrução Entendendo que Este programa Que está Em discussão Que é o PAF De transparência Fiscal Que é um indicativo Paticinatório Do regime Fiscal Ele prejudica Não só O debate Porque Ao entorno dele Nós temos a discussão Do regime De recuperação Fiscal Que não está Claro Nesta casa Aquilo que O governador Apresenta E anuncia E anuncia Publicamente Em todo Em todo momento Nunca reconheceu Que ao assumir O governo Ele deixou De pagar A dívida Com a União Fruto Exatamente De uma ação De uma liminar Que o governador Pimentel Conseguiu A época Em outubro No final Do seu governo Ou seja Durante os quatro anos Do governador Pimentel Ele pagou A dívida Com a União Deputada Macaia Vossa Excelência Era secretária Quatro anos Pagando a dívida Com a União Faltando apenas Dois meses Conseguiu Uma liminar E deixou De pagar E infelizmente A consequência Do resultado Dos 16 anos Do governo PSDB Em Minas Gerais Foi exatamente Quase que a falência Eu lembro Que ainda No primeiro mandato Nós fomos Pegos De surpresa Aqui nesta casa E a base Do governo Anastasia A época Numa manobra Regimental Aqui Conseguiu Aprovar A extinção Do antigo Fupeng Que era o fundo De previdência Dos servidores Abocanhando ali Cinco bilhões De reais Aquele fundo Cinco bilhões De reais Para quê? Para fechar As contas do ano Porque o Estado Já estava fundado Em dívidas E as contas Não fechavam Eu estou falando Isso de dois mil E treze Para quatorze Ele não fechava As contas Deputado Porque exatamente A dívida Com a União A situação fiscal Que o Estado Estava naquela época Governar 16 anos Governar Aécio Governar Anastasia Depois na sequência O final do governo Alberto Pinto Coelho Não fechava as contas Deputado Ricardo A dívida Era gigantesca E ele precisava De receitas Extraordinárias Para conseguir Fechar a conta E aí eles Numa manobra De segundo turno Aqui na casa Votaram a extinção De um fundo De previdência Que até hoje Deve aos servidores Deputado Andréa Então o governo Na época Já tinha esse problema Nós assumimos Em 2015 Com esse rombo Nas contas públicas E foi preciso Um acordo Com os depósitos judiciais Na ordem De mais 5 bilhões Que Para exatamente Mais um recurso extra Conseguir fechar As contas Do Estado Mas sempre Nós vamos voltar No mesmo problema A situação econômica Do Estado Dependia De recursos extras E esses recursos Extraordinários Sem ele O Estado Não fechava As contas Então O governador Zema Assume Em 2019 Com Uma grande vantagem Como a liminar Que garantiu A ele Ao longo Desses 4 anos Do seu primeiro governo E 6 meses Desse segundo governo 4 anos e meio Sem pagar 1 centavo Da dívida Ela tem duas consequências Um lado O endividamento Maior do Estado Isso ele não fala O Estado está mais endividado Porque ele não paga a dívida Imagina você em casa Ficar 4 anos e meio Sem pagar a sua dívida Você deve a sua dívida Mais os juros E multas sobre essa É o que está acontecendo Com o Estado O governador Não regularizou E aí Quando ele vem dizer Aqui não é Disputa Quem pode gostar Defender Mas quando ele fala Isso aqui O governador Indica que salários Podem atrasar Novamente Se Minas Voltar a pagar A dívida Com a União Ele ficou 4 anos e meio Sem pagar 1 mês Sequer Da dívida O que ele fez Com esse dinheiro Ele guardou O Estado tem Mais de 32 bilhões De reais Guardado em caixa Nas 3 contas Que o governador Esconde Nós ficamos No mandato passado 4 anos cobrando O saldo bancário Do Estado Eu entrei Desculpa a interrupção Coisa muito rápida Apenas para registrar A presença Do nosso ex-colega Que teve uma história Importantíssima Nesse parlamento E hoje Nosso deputado federal Lá em Brasília Deputado Gilberto Abramo Seja muito bem-vindo Deputado Gilberto Nesse parlamento Nessa sessão Mais uma vez Essa casa Lhe abraça Como sempre Desculpa deputado Lice Retoma a palavra A vossa excelência E reponho O tempo De vossa excelência Obrigado Com juros e correção Por exemplo Minhas considerações Ao nobre amigo Deputado Gilberto Abramo Nosso bispo Que foi firme Na oposição Ao nosso lado Nosso bloco Uma alegria Revê-lo aqui E me faz resgatar Exatamente a nossa luta Deputado Gilberto Exatamente nessa época Enfrentando Essas contas públicas Em Minas Gerais Que o governador Não arrumou Porque se ele agora Está afirmando Que se ele pagar Um mês da dívida Ele fica Quatro anos e meio Sem pagar E agora Porque vai voltar A pagar um mês Os salários Vão atrasar Ele piorou O Estado Ele piorou Deputada Porque É uma questão Matemática Não é a questão De lado político Se você tem Uma situação Do Estado Em que Você guarda Dinheiro Durante quatro anos Sem pagar a dívida E agora E agora Você volta A pagar No mínimo Você tem o dinheiro Guardado Ou parte dele E vai resolver O problema Daqui para frente Mas você não pode Me dizer É brincar Com a cara Da gente aqui Dizer que já Vai atrasar o salário Por causa disso Ele quer jogar A sociedade Contra o parlamento Enganando Eu não tenho dúvida De dizer Isso aqui É uma mentira O Estado Por conta De pagar Uma dívida Do qual Ele sabe Que deve Está quatro anos E meio Governando E não dá conta De voltar A pagar Uma parcela Da dívida Mensal Sem dizer Que O governo Tem anunciado Que o PAF Teria um impacto Nas contas públicas De 15 bilhões Automático Que o governo Ia reter O que também Não é verdade O impacto Será de 5 bilhões Um terço Daquilo que ele diz Este é o capital Dessa dívida Se ele não pagar Esses 5 Aí sim Juros e multa Pode chegar A 15 bilhões Mas obviamente Se isso aqui Não for votado O governador Não será irresponsável De ter uma dívida De 5 bilhões Ele vai atrasar Para pagar 15 Para jogar a culpa Na Assembleia Então eles criam Uma versão Tem contrato Na mídia E vai massificando Essa versão Para dizer Que essa versão É verdade Então como nós vamos Presidente Senhoras deputadas Insistir nesse debate De que nós não devemos Votar esse projeto É que o encaminhamento É para o adiamento E ao adiar esse projeto A gente possa entrar No projeto seguinte Que é no projeto Da Minas Caixa Que é um direito Desse cidadão Cidadãs Trabalhadores Que há mais de 5 meses Não tem seu salário Porque o governo Zema Que controla As contas públicas Gastou dinheiro E deixou Pessoa Cidadão Sem salário Há 5 meses E isso ele não fala Que ele está devendo Para as senhoras E senhores Famílias Que trabalharam Anos ao longo da vida O governo Não se planejou Gastou todo o dinheiro E deve Para essas famílias E não quer votar Deputado Betão Nós não podemos aceitar Nós temos que Adiar a discussão Desse projeto Falar a verdade Sobre ele Qual é o impacto Nós estamos votando Um projeto em que Não tem anexado nele O impacto Qual é a dívida E o que nós vamos Discutir aqui E ele solta A matéria enganosa Porque se ela for Verdade E aí eu vou dar Um voto de confiança Ao governador Se isso aqui For verdade Que o estado Vai voltar A atrasar o salário E aí Se for verdade Porque ele está dizendo aqui Não foi eu que estou dizendo Sou eu Se for verdade Que o estado Ele arrebentou As contas públicas Porque aí é outra Verdade que está Por trás desta Ou isso aqui é mentira Eu acredito Que isso aqui é mentira Porque a gente sabe Que o estado Depois de 4 anos e meio Sem pagar a dívida Não pode Atrasar salários Com um pagamento De um mês de parcela Mas se eu vou Se a gente for fazer aqui Um exercício De um voto de confiança Eu vou repetir Então se isso aqui For verdade Por trás dessa verdade Tem uma grande falácia É que as contas públicas Do estado Estão arrebentadas Ao longo desses 4 anos e meio Como eu não acredito Que é isso E a gente espera Não só ver o impacto Que não veio A gente ter esse impacto E saber o saldo bancário Da conta Da Caixa Econômica Federal Do Banco do Brasil Para a gente realmente falar As claras com a sociedade O que é verdade Quais são os números Que impactam Nas contas públicas É que a gente está pedindo O encaminhamento Para o senhor presidente Do adiamento Desta votação E a consequência disso Não é Não só O debate Mais aprofundado Mas também A oportunidade De a gente votar O projeto do Minas Caixa É este o meu encaminhamento Presidente Muito obrigado Obrigado Deputado Ulisses Gomes Líder Do bloco Aqui desta casa Com a palavra Para encaminhar O requerimento Deputada Macaé Evaristo Rodrigues Boa tarde Presidente Boa tarde Senhores e senhoras Estavam ouvindo aqui O deputado Ulisses Falar E lembrei De um De um samba Do Almir Guineto Almir Guineto Tem um samba Que fala assim É mentira Para que Tanta promessa De me dar Felicidade Põe o mel Em minha boca Me ama Depois deixa A saudade É o que nós estamos Fizendo aqui Doutor Dian Eu só posso imaginar Isso Deputado Ulisses Deputado Betinho Veja bem A gente tem aqui Um grupo grande De Famílias Aposentados Da Minas Caixa Que passaram Por um drama Estão vivendo Drama ainda Temos aqui Um projeto de lei Para ser votado Para Resolver Na verdade Esse crime Que foi cometido Contra essas famílias De servidores Da Minas Caixa Que no momento Que mais precisavam Que era o momento Da aposentadoria Não é Das pensões Da idade idosa Quando essas pessoas Precisam de medicamentos De cuidados especiais Essas pessoas Vêm O dinheiro Dos seus fundos De pensão Acordam De um dia Para o outro Com a total desresponsabilização Sobre seus fundos De pensões Esse requerimento Ele dialoga Com a situação Dessas famílias Porque ele A gente está propondo Na verdade Tinha um requerimento Anterior Que não foi acolhido Que era da gente Inverter a votação Mas não foi possível Então a gente está pedindo O adiamento Da votação Do projeto de lei Número 767-2023 E aí eu vou explicar Para vocês Que estão aqui Por que eu comecei Com o samba Do Almir Guineto Porque a lenda Aqui no estado De Minas Gerais É que o estado Está nos trilhos Essa foi a lenda Que ficaram contando E martelando Aí nos últimos Quatro anos Quatro anos e meio Está tudo certo Nós somos Excelentes gestores Temos muita experiência Recolocamos as contas Do estado Nos trilhos Entretanto Entretanto O que a gente Está percebendo Com esse projeto 767 E com Os rumores Aí Pela imprensa É que Se esse projeto Não for aprovado E o estado Tiver que pagar Suas contas Nós vamos ver Não é gente Que na verdade Não restraram Nem os trilhos Não é verdade É que esse trem Não está tendo Nem trilho Para caminhar Porque O que o deputado Zulitz falou aqui Quatro anos Né gente Quatro anos e meio Sem pagar Nem um centavo Da dívida E agora E agora Com a perspectiva De pagar um mês Dois meses Desespero total Vocês imaginem E aí eu vou falar Para as famílias Que estão aqui O que vocês viveram Nesses quatro meses Cinco meses Desse absurdo Que aconteceu com vocês Vindo de um estado Que dizia Que estava com tudo certo Com tudo em dia Com tudo nos trilhos Mas o que a gente Está vendo gente É que É mentira Né Fica passando mel Na nossa boca Mas o que a gente Quer saber Mesmo E acho que a gente Precisa ter muita cautela Muita calma Na análise Desse projeto 767 Porque nós precisamos Saber a verdade Essa que é a questão Qual é a verdadeira Situação Do estado De Minas Gerais Quanto é mesmo Que depois de quatro anos Sem pagar as dívidas O estado de Minas Gerais Tem nas suas contas Será que efetivamente Esse dinheiro Né gente Ele foi poupado Esse dinheiro realmente fez O que eles gostam muito de dizer Serviu para fazer superávit Ou é tudo uma grande lenda Por isso que a gente não pode Né gente Passar esse recibo Assinar esse cheque em branco Eu chamava atenção Outro dia Aqui na minha fala Que A aprovação Desse projeto 767 Abre as portas Para o regime De recuperação fiscal Abre as portas Deputado Ricardo Para Não ter nenhum Concurso público Abre as portas Não é gente Para se estabelecer Um teto de gastos Aqui no nosso estado E a gente sabe O que que aconteceu Estados Que anteriormente Aderiram Como Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Já estão aí desesperados Pedindo pelo amor de Deus Porque sabe Que se não conseguir Honrar Os seus compromissos Os estados Vão ficar Mais derrocados Do que estavam Antes de aderir Ao regime De recuperação fiscal Mas o que é mais dramático Não tem Não pode ter aumento Para os trabalhadores Não pode ter reajuste Para os trabalhadores Entretanto Antes de aprovar O 767 Foi uma correria Danada Nessa casa Para aprovar 300% De reajuste Para o governador Zema Foi uma correria Nessa casa Para aprovar Reajuste Para o secretariado Foi uma correria Nessa casa Para dar isenção Que é outra coisa Que fica proibida Pelo regime De recuperação fiscal Da isenção De impostos De tributos Para empresas Que é o que mais Se faz aqui no estado Para aqueles setores Que interessam A questão de fato É que o povo mineiro Precisa sim Precisa de um estado Forte Um estado forte No compromisso Com a redução Das desigualdades Um estado forte No compromisso Que fez E que tem o dever Da proteção Daqueles que estão Mais frágeis E mais vulneráveis O estado forte Na proteção Por exemplo Dos seus aposentados Não é possível Virar as costas Para os seus aposentados E pensionistas Isso é um absurdo O que aconteceu No estado de Minas Gerais A gente precisa De um estado Forte Doutor Jean Para fazer o atendimento Da população Na saúde Vamos falar Da política De saúde Para a mulher O que que as mulheres Estão passando Nesse estado Enfrentando fila Porque não consegue Mamografia Fila para marcar Uma avaliação Ginecológica Regular Zero de política De saúde Da mulher Então a gente Precisa sim Do estado forte Na garantia Dos direitos Da população De Minas Gerais Entretanto Temos um governo Que diz que defende O estado mínimo Mas eu já disse aqui Defende o não estado Defende a total Desregulamentação Do estado Para atender Os seus interesses Privados Para atender Seus interesses Particulares Não se comovem Com a dor Dos trabalhadores E das trabalhadoras Que passaram Uma vida Dedicada Ao serviço público E de um dia Para o outro Pararam de receber Pessoas que adoeceram Que tiveram Que mudar De suas casas Essa foi a situação Apresentada para nós Pelos familiares Pensionistas Da Minas Caixa Por isso Presidente Nós defendemos O adiamento Da votação Do projeto de lei 767 De 2023 Defendemos Porque senhores deputados Precisamos analisar Com muita calma O que está sendo proposto Pelo governo do estado Mas principalmente A gente não pode Avançar num projeto Como esse Que prevê Renegociação Das dívidas Do estado Sem a gente Saber efetivamente Qual é a realidade Qual é a realidade Do caixa Do estado Quanto de recursos Nós temos No estado De Minas Gerais Qual que é o tamanho Do déficit No estado De Minas Gerais Uma vez que O governador Disse Que se a gente Pagar um mês Da dívida Os salários Vão ser Parcelados Olha gente Isso depois De não pagar o piso Para os trabalhadores De educação Isso depois De passar Quatro anos Sem realizar Um concurso público Para a área De educação Que é uma área Prioritária Ao desenvolvimento Minas Gerais Não terá desenvolvimento Se a gente Não investir fortemente Em políticas públicas Que garantam O desenvolvimento sustentável Do nosso estado Então Renegociação De dívida No escuro Sem a gente Saber Efetivamente Qual a condição Das contas Somos contrários Por isso Temos que Avaliar melhor Obrigada Obrigado Deputada Macaé Com a palavra Para encaminhar Deputada Lohana Boa tarde Novamente A todos Os colegas Pessoal Para encaminhar A nossa votação Pelo adiamento Da discussão Do projeto 767 Acho que primeiro É uma questão De respeito Com os aposentados Do Minas Caixa Que estão esperando A votação De um projeto Que é consenso Hoje Esse projeto Ao contrário Do 767 Ao contrário Da discussão Que nós temos E que nós faremos Aqui Que é legítima Da democracia Em relação A aprovação Ou não Do PAF Ao contrário O Minas Caixa É consenso A gente Construiu Isso juntos Com participação Das comissões Criação De entendimento Dos deputados Mais governistas Junto ao governo Em relação A urgência De resolver Essa injustiça Que estava sendo Feita com essas famílias Então não faz O menor sentido Que a gente Deixe De dar A devida prioridade Aquilo que já É consenso Entre nós Por outro lado Eu gostaria De falar Sobre alguns Motivos Que nos fazem Pedir O adiamento Dessa discussão Do 767 Na tarde de hoje Presidente Vamos entender Um pouquinho Do que está acontecendo Com a situação Fiscal de Minas O governador Romeu Zema Ele tem vivido Os últimos 4 anos e meio Como quem está Endividado E para de lembrar Da dívida Vive Alguém aí já ficou Devendo cartão de crédito? Com certeza Os aposentados Do Minas Caixa Estão sabendo O que é ficar Devendo cartão de crédito As famílias Dos aposentados E tudo mais Eu já fiquei Devendo cartão de crédito Quando você fica Devendo cartão de crédito E você está pagando A dívida Entra naquele parcelamento Com aqueles juros horrorosos Que só banco no Brasil Pode ter Fica afogado É puxado A gente pagar Aquela parcela Todo mês Do que a gente Está devendo Com os juros Mas a gente paga Só que quem já Deu a louca Numa dívida aí E falou assim Não vou pagar Não estou dando conta Estou ficando desesperado Está me tirando Eu não dou conta De respirar todo mês Pagando essa dívida E passou a ignorar A dívida E começou a viver Como se isso não tivesse Com os juros Moendo ali no banco Percebeu que a vida Dá uma melhorada temporária Temporariamente Quando você ignora Uma dívida Volta a ter dinheiro Dentro de casa Você consegue voltar A fazer churrasco Dá para viajar Num feriadinho Dá para comprar Uma roupa nova Dá para tomar Uma cerveja mais gostosa Dá para fazer tudo isso Se a gente ignorar a dívida Só que a dívida Está lá Correndo Moendo E na hora que a gente Precisar do nosso nome Para qualquer coisa Vai estar lá Com o nome sujo Não vai conseguir fazer nada Então essa é uma semelhança Que a gente tenta fazer Para aproximar Da população um pouquinho Da seriedade Do que o Zema Está fazendo com Minas Gerais Porque a verdade É que toda a governabilidade Dele está sustentada Numa liminar Uma liminar Do Supremo Tribunal Federal Que está em julgamento agora Para que ele não pague a dívida Aí é mole governar Você não tem que desembolsar Todo mês É como se fosse a gente Ignorando a nossa dívida Do cartão Comendo um pouquinho melhor Fazendo uma viagenzinha Bebendo um pouquinho melhor Mas a verdade é que Se for para a gente Pagar a parcela Da nossa dívida A gente fica apertado Então o governador Romeu Zema Tem ignorado a nossa dívida Que só cresce Sobre a sua gestão A entrevista Que ele deu Na Itatiaia Foi muito importante Para essa casa E deveria abrir os olhos De todos os deputados Quando ele fala Que se começar a pagar A dívida Vai atrasar salário Ele escancara Presidente Ele mostra para todo mundo Que não tem nada De Minas nos trilhos Coisa nenhuma A situação é exatamente A mesma Pior A situação é muito pior Do que era Porque os juros Fizeram com que a dívida Crescesse imensamente Então a verdade Gente É que o governador Romeu Zema Governa com base Em duas coisas Uma eliminada Do Supremo Tribunal Federal Que coloca ele Desobrigado De pagar a dívida Que o último governador Pagou E o dinheiro De um crime ambiental E humano Que foi o acordo Da Vale É isso É isso Que deu sustentação Para o Zema Fazer as poucas entregas Que ele fez até agora E para que ele Consiga governar Pagando salário em dia São essas duas coisas Esses são os dois pés Sob os quais está sustentado O governo Romeu Zema Então gente É importante a gente dizer Que não tem como Minas Gerais Estar nos trilhos De manhã E à tarde O governador Ir para a rádio E dizer Que se voltar A pagar a dívida O Estado vai parar De pagar salário O discurso não se sustenta É muito incipiente Por outro lado Quem está endividado Não fica abrindo mão De dinheiro para os outros Se a gente estiver Na nossa situação do início Devendo cartão de crédito Passando aperto E tiver uma vizinha Devendo um valor para a gente A gente não vai deixar De receber Bom Na cabeça do Zema A gente deixa O Zema sabe muito bem O prejuízo Que está sendo causado Para as contas De Minas Gerais Todas as isenções Bilionárias Que o Estado Tem dado A gente fala muito Presidente Da isenção da Localiza Mas não é só essa A gente teve Em 2022 8 bilhões De isenção 8 bilhões De isenção E esse ano A previsão É de passar De 13 bilhões Gente Essa é a postura De quem está endividado Quem está endividado Vai ficar fazendo Isenção 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 fiscal Isso não faz O menor sentido Então são comportamentos Que não batem São decisões Que não combinam E deixam o Parlamento Sem entender E eu aposto Que até os colegas Da base Bom Vocês são da base Mas vocês são todos Muito inteligentes Vocês sabem Que esses comportamentos Não combinam Então a gente Precisa decidir Qual que é o caminho Que de fato Combina com a situação Fiscal Do Estado De Minas Gerais Mas é interessante Dizer Leninha Que a gente nem sabe Qual que é a condição Fiscal de Minas Gerais Eu não era deputada Não estava deputada Na última legislatura Mas ouvi E prestei muita atenção Na luta Dos nossos colegas Do Bloco Democracia e Luta Para ter acesso Às contas reais do Estado Para ter acesso A quanto de fato O Estado tem em caixa Nas suas contas Quanto que a gente tem De fato De dinheiro guardado Em Minas Gerais Nunca Foi respondido isso Para essa casa Esses deputados Nunca tiveram acesso A essa informação É importante dizer Que o líder Do nosso bloco Chegou a entrar No Ministério Público Solicitando essa informação E até hoje A gente não sabe Então, presidente O nosso pedido Para adiar a votação De hoje Está pautado Em argumentos Muito sólidos A gente escuta Do governo Zema Que a situação está ruim Mas a gente não tem Acesso às contas A gente escuta Do governo Zema Que a situação está ruim Mas ele está vivendo De isenção em isenção Ao mesmo tempo A gente escuta Do governo Zema Que Minas está nos trilhos Mas se pagar Uma parcela da dívida É o fim do mundo Então eu entendo hoje Que o que a gente Precisa fazer É se comportar De forma altiva É se comportar Na altura Que o mineiro E a mineira Esperam de nós A gente está aqui Para legislar Para representar Mas principalmente Para fiscalizar Como que a gente Vota uma coisa Que é tão sensível Para a questão fiscal Do Estado Sendo que nenhum Desses argumentos Para de pé Sendo que ninguém Tem essas respostas Aqui na casa E quem tem Essas respostas Se recusa a dar Então eu entendo Que a gente precisa Presidente Ter uma postura Aqui hoje De dizer para o governo Que a urgência Que eles estão tratando Essa pauta Não é a urgência Que o povo de Minas Entende Que deve ser dada Então é importante Que a gente Se posicione Adiando essa votação E que a gente consiga Dizer ao governador Que só votaremos Questões tão sérias Tão sensíveis E tão delicadas Quando a gente Tiver acesso Às informações Que realmente importam Na tomada Dessas decisões Quanto que o Estado Tem em caixa Por que que está Dando tanta isenção Minas está nos trilhos Ou não Não aguenta pagar Um mês de dívida Então vamos ter Esse entendimento primeiro Para que a gente Possa dar Esse tipo de Abraço carinhoso No governador Romeu Zema Porque aí Não faz o menor sentido Votar com essa urgência É fazer um afago Muito carinhoso Para o governo E eu não entendo Que alguém Que tem cerceado Tanto informação Dessa casa E também tem dito Coisas que não combinam Com tanta frequência Mereça esse afago Obrigada presidente Obrigado deputado Lohana Com a palavra Deputado Ricardo Campos Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssima deputada Leninha Nobres deputados Deputadas Uma boa tarde Uma boa tarde A todo povo mineiro Que nos assiste Através da TV Assembleia E que nos acompanha também Através das nossas mídias sociais Eu venho aqui Solicitar o encaminhamento Da nossa proposta Do bloco Democracia e Luta Do adiamento Da votação Do projeto de lei 767-2023 Nós temos aqui Várias propostas Que o governo Tem trazido Em desfavor Do povo mineiro E nós não podemos Priorizar aquilo Que vai contra Aos interesses Da população Nós sabemos Da importância Que é De priorizar A votação Desses Valorosos servidores Da extinta Minas Caixa Que trabalharam Anos e anos No estado E que estão aí Há mais de quatro meses Amínguas Por conta Da má gestão Do governador Que coloca Eles Na condição De penúria Lamentavelmente Estão aqui Diariamente Passando por uma situação Que nunca deveriam passar Porque É um direito Seus Enquanto servidores Que foram E são Do estado de Minas Gerais Serem honrados E aí nós esperamos Que essa casa Priorize aqui A votação Que está proposta Desse benefício Que não é um benefício É um direito De vocês Trabalhadores Da extinta Minas Caixa E que Deus Há de abençoar Com aval Dessa casa Nós iremos Aprovar E vocês terão Os seus direitos Estabelecidos Então Nós queremos aqui Trazer essa proposta De tirarmos Esse projeto Descabido Essa proposta Do governo Do estado De trazer aqui Mais um arrocho O governo Que é um governo Das locadoras De veículo Que é um governo De amigos do rei Que é mais uma vez Dar um tapa Na cara Da população mineira E por incrível Que pareça Parece que os novos Colegas Caem no conto Do vigário Eu falo aqui Porque eu Assim como outros Colegas do Norte De Minas Do Jequitinhon E do Mucuri Sabemos O valor De um real Um real Investido Nas cidades E nas regiões Desenvolvidas Parece que não é nada Mas um real Investido Nas comunidades Rurais Lá do Norte De Minas Do Jequitinhon E do Mucuri Parece que é um milhão De reais Porque nada é feito Mas em detrimento Disso O governo Quer trazer aqui Para nós Propostas Indecorosas Indecorosas Como a proposta De aprovar aqui Um projeto de lei Que vai isentar Em quase um bilhão E meio de reais As locadoras De veículos Através da isenção De seus IPVAs Eu duvido Que o governo Concorde Para que nós Possamos isentar Também Aqueles trabalhadores Rurais As associações Comunitárias Os agricultores Que produzem Seus alimentos E que muitas vezes Não tem condições De estarem pagando Em dia seus tributos Pelo contrário O governador Faz questão De determinar Assim como foi dito Por um nome Parlamentar Aqui ontem Deputado Leleco Que os policiais Militares Possam bater Meta De fiscalização E com isso Eles colocam Blitz Da polícia militar Rodoviária Na zona rural Dos municípios Para cobrar IPVA Do pequeno Agricultor familiar Do pequeno Trabalhador E com isso Acaba fazendo Algo pior Que é atrapalhando O desenvolvimento Do comércio E dos serviços Dos municípios De médio E pequeno Porte E aí eu falo Aqui nobres Deputados Porque Grande parte Dos nossos municípios Que são De até 20 mil Habitantes E vivem Da economia local Vivem no comércio Dos serviços Em especial Da agricultura Familiar Tem tido As suas rendas Comprometidas Tem tido A circulação De dinheiro Comprometido Na cidade Em função Desse absurdo Então Deputado Deleco Ontem Foi dito Por um nobre Colega Aqui Que eles Tem que A polícia militar Tem que Bater meta De fiscalização Então nós Pedimos Que o governador Peça Para que Fiscalize O IPVA Das grandes Locadoras O IPVA Das grandes Empresas De transporte Que eu não sei Se está em dia Porque não São fiscalizadas E por incrível Que pareça Nós temos Passado Seis meses De legislatura Cinco meses De legislatura E seis meses Do novo mandato Com o governo Falando Que é um governo De austeridade Que é um governo De boa gestão De gestão Eficiente Mas agora O conto vigário Caiu Em prosa Uma vez Que na entrevista Recente A rádio Tatiaia O governador Admitiu Que o estado Hoje Só está tendo Os pagamentos Em dia Para fornecedores E para o Funcionalismo Público Devido A um Eliminar Que vigora No Supremo Tribunal Federal E que provavelmente Dependendo da decisão Será estendida Até dezembro Então Ele quis dizer Que está pagando Salários Em dia Só porque Não está pagando A dívida Com o governo Federal Que não está pagando A dívida De Minas Gerais Com a União Enquanto isso Nós vimos aí Um reajuste De 300% No salário Do governador Do seu secretariado Dos carros Comissionados E isso mostra Um disparato A máscara caiu O governo de Minas Não é um governo Eficiente E muito menos Promove A promoção Da qualidade de vida Pelos dados Apontados Pelo Sindifaz Romeu Zema Vai entregar O estado De Minas Gerais Com mais dívidas Do que recebeu Em 2019 Com as contas públicas Em total desequilíbrio O governador Segue O governador Segue Com o discurso Mentiroso De que Minas Gerais Está nos trilhos E nós vimos aqui Vários colegas Concordando com essa discussão E esses custos Cabido Conforme o portal Da transparência Deputado Ulisses Gomes Em agosto De 2022 A dívida De Minas Gerais Já totalizava 173 bilhões De reais Descontadas Amortizações E também Serviços Mas isso É incompreensível Um estado Que deve Que reconhece Que deve Mas afirma Que não quer pagar Falar que é um estado Eficiente Que é uma gestão Eficiente No mínimo Coloca a gente Em conclusão De raciocínio Sobre o que é Eficiente Sobre o que é Bom para o estado Mais ainda Mais ainda Ao mesmo tempo Que o estado Alega Que Mentirosamente Que Deixar de pagar A dívida com a União Tem sido A condição do estado Manter Os salários Em dia É afirmar então Que não tem Uma gestão De qualidade E ao mesmo tempo O estado Que fala Que não tem Recursos Para pagar Uma dívida Com a União Ele arrecada Menos a cada ano Porque Somente No ano De 2022 Foram mais De 8 bilhões De reais De isenção Fiscal Para grandes Empresas Para grandes Empresários E esse ano Tende a chegar A 13 bilhões De reais 13 bilhões De reais E aí eu digo O quão Não poderia ser Investido Nas estradas Na saúde Na educação Com tanto recurso Que o estado Ilegalmente Abre mão A constituição Federal Determina Que um estado Que tem Um comprometimento De receita Acima de 95% Da sua receita Corrente líquida Que ele não pode Abrir mão De recursos Não pode Abrir mão De receita E aí Essa casa Discuta aqui Proposta Inconstitucional Do governo Que mais ainda Sendo aprovada E sendo sancionada Caberá ao Ministério Público Interpor a ação Para não deixar Mais esse absurdo Ocorrer Com a população mineira Isso é um absurdo E nós não podemos Deixar passar batido Por fim O estado Cada vez mais Endividado E nós vimos Que ao mesmo tempo Que o estado Concede Benefício Aos amigos Do rei Ele deixa De pagar A dívida E mais que isso Deixa de investir Nas ações Para quem mais Precisa A lei federal A lei federal Da lei Candir O estado Teve a capacidade De na gestão passada Junto ao governo Federal Abrir mão De 126 bilhões Que teria direito De receber Do governo federal Da lei E isso Um desacordo Um desacordo político Em detrimento Nós bem sabemos Nós bem sabemos A dificuldade que é Do nosso povo Do norte de Minas Do Jequitião E do Mocuri Em ter o mínimo garantido E aí nós não podemos Aqui Novos deputados Deixar passar Uma proposta De um projeto de lei Sem que seja amplamente Discutido Com toda a população mineira Sem que seja Amplamente Revertidas As ações Que o estado Deveria fazer Em favor Daquele que mais precisa E por fim Fica a pergunta Cadê o dinheiro Da Vale Com a falsa Justificativa Da dívida Zeman diz Que Minas Gerais Não tem dinheiro Para investir Em áreas temáticas Em áreas essenciais Mas eu pergunto Cadê os recursos Da Vale No acordo judicial Referente ao crime De Brumadinho Boa tarde pessoal Obrigado deputado Ricardo Com a palavra Para encaminhar O requerimento Professor Clayton Boa tarde presidente Deputados e deputadas Boa tarde Aqueles que nos acompanham Pelos canais de comunicação Da Assembleia de Minas Boa tarde A todos Os nossos servidores Dessa casa Mas uma boa tarde Muito especial A todos aqueles Servidores e servidoras Pensionistas Aposentados E parentescos Da nossa querida Minas Caixa Uma saudação Mais do que especial E faço essa saudação Exatamente pedindo aqui A sensibilidade Do nosso presidente Da mesa Da Assembleia Para que esse requerimento Apresentado pelo deputado Sergento Rodrigues Também Fora apresentada Um requerimento Da mesma natureza Pelo líder Do nosso bloco Democracia e luta Deputado Luís Cis Gomes Para que se faça A inversão de pauta Porque essa inversão De pauta Nada mais é Do que a promoção Do início Do fim De um período Angustiante Para vocês De sofrimento Que ninguém Aguenta mais Até eu Comentava Com algumas E alguns De vocês Que nós sentiremos Muita falta De vocês Aqui nessa casa Porque Tiveram Um papel Fundamental Excepcional Para que Se construísse aqui Uma pauta única Quero lembrar Presidente Que Foi Provocado Essa discussão Esse debate Por um projeto De lei De minha autoria E aqui Presidente Eu Só quero lamentar E espero Que isso não Aconteça Novamente No futuro Que ao invés Do projeto Do governo Ser incorporado Ao meu É o meu Projeto Que foi incorporado Ao do governo Sendo que Eu tinha apresentado Primeiramente Mas aqui Nós não estamos Em uma disputa De protagonismo Isso porque No meu Entendimento Nosso entendimento Entendimento De outros deputados O projeto Que foi primeiramente Apresentado Ele Não continha O pacote De maldades Que veio Do governo Do estado Que queria Que esses servidores Tivessem suas vidas Impactadas Tirando deles Um direito Constitucional Que é direito O direito Previdenciário E ao mesmo Tempo Transformava Esse direito Previdenciário Em um mero Assistencialismo E aqui Eu ouvi De um deputado A quem eu tenho Grande consideração O seguinte Professor Cleito Foi uma tragédia O que aconteceu Mas Eu quero Te situar Dos bastidores Do governo O governador Não sabia disso O problema É que os técnicos Chegam lá E entregam Algo para o governador E ele vai assinando Meu Deus Olha governador O senhor deveria Demitir Sumariamente Esses técnicos Que fizeram Essa crueldade Desse tamanho São meses De sofrimento De angústia Em que Essas pessoas Foram Desassistidas Por aquele Que deveria Ampará-las Acolhê-las Ter gratidão Que se chama Estado E quando a gente Fala de gratidão Eu quero Eu quero Eu quero aqui Repetir As palavras Que eu usei Na comissão De administração Pública Porque A vida Desses servidores E dessas servidoras Dedicadas A um banco Público Do estado De Minas Se confunde Com a história Do desenvolvimento Econômico Do empreendedorismo Da possibilidade De que um produtor Rural Tivesse pela primeira Vez na sua vida A abertura De uma conta Bancária E de repente Depois de tanto Servirem ao estado E estarem Ali no exercício Do descanso Que é O que o direito Previdenciário Estabelece São surpreendidos Com algo Que poderia ter sido Resolvido lá atrás Mas são mais Surpreendidos ainda Que Aquilo que se apresentava Como a solução Se tornou um Grande problema Ah Vamos estabelecer Um teto Deputada Beatriz Serqueira De quatro mil reais Para quem tinha Contribuído Para receber Muito mais Do que isso Não terão direito Ao décimo terceiro Serão obrigados A acionar Um termo Que Se comprometem A não recorrer A justiça Para receber Aquilo que Teriam Supostamente De direito E o supostamente Se mostrou Concreto Quando nós Descobrimos Juntamente Com esses Guerreiros E guerreiras Combatentes Que aqui Se encontram Que 331 milhões De precatórios Estão no Tribunal de Justiça E esse direito Não será retirado De vocês Porque eu tenho A plena convicção Que Aquela Velha Máxima O que diz Um salmo Bíblico Que serve Muito Para esse Momento Eu posso Até chorar Mas A alegria Ela vem Pela manhã É assim Que O salmista Ele canta Após A tempestade Vem a bonança Diz um outro texto Que se encontra No livro Dos provérbios Eu cito aqui Esses dois textos Exatamente Para ilustrar Aquilo que aconteceu E para dizer Que Essa É uma tarde Espero que seja Tarde Não noite De Uma vitória Que Começou a ser Construída A partir do momento Em que Na comissão De trabalho Através Da deputada Beatriz Chequeira Deputado Betão Vocês foram Ouvidos Quero agradecer Aqui Ao meu amigo Zé Alberto Que é O presidente Do sindicato Do DR Que foi quem Chamou a atenção Da situação De vocês E que fez com que Nós entrássemos Com o projeto De lei E uma vez Entendendo que O projeto de lei Do estado Ele era danoso Nós entramos Com uma série De emendas Para corrigir As maldades Mas A pergunta Que eu faço É Por que Que nós Chegamos Nessa situação E como Professor Eu faço Uma reflexão Aqui Com Aqueles Que estão À frente Do estado Hoje Que a lição Dura Vivida Por essas Pessoas Algumas Acamadas Outras Com Alzheimer E o que Traz Também Deputada Beatriz Serqueira Uma tristeza No coração Desse deputado E tenho certeza Que de vossa excelência E deputados Também E deputados Que estão sensíveis A essa causa Que eram 366 Infelizmente Dois Não poderão Três Agora Três Não poderão Celebrar Essa vitória Que vai ser A aprovação Em segundo turno Por unanimidade Eu tenho certeza Desse projeto De lei Corrigido Pelas várias Comissões E sobretudo Pela vitória Que é de vocês Pela vitória Que Se encontra Não na luta De um deputado Ou de uma deputada Não é Momento Nenhum De nós Aqui Trazemos A vanglória Para Quem quer que seja Porque foram vocês Com esses cartazes Com cada história Com cada vida Impactada Por essa maldade Cada momento Em que vocês Visitaram Os gabinetes Desses deputados Alguns Pela correria Do dia a dia Vocês tiveram Que esperar mais Outros Vocês conseguiram Ali Conversar Pelos corredores Mas O que eu Me sinto Nesse momento Realizado É que Uma casa De diversidade De desentendimentos Muitas vezes De matizes Ideológicas Diferentes De diversos Partidos Políticos Cada qual Com a sua História Com o seu Estatuto Com a sua Memória Com a sua Contribuição Para a Democracia Se uniram Em torno Da justiça Social Da devolução Da dignidade Mas acima De tudo De uma Correção Para colocarem Os senhores E as senhoras No devido lugar Na história Desse estado No lugar De honra No lugar De mérito No lugar De quem Merece Não só A reparação Dessa Maldade Que foi feita Mas acima De tudo Da nossa reverência Da nossa homenagem Da nossa gratidão Especialmente Da minha gratidão Por ter Ao longo Desse mês Convivido Com cada uma Com cada um E acima De tudo Por vocês Partilharem Comigo As suas histórias De dor De angústia De preocupação Mas que nesse momento Se transforma Numa história De vitória O choro Veio Mas a alegria Ela foi maior Muito obrigado Obrigado Deputado Professor Cleiton Palavra Para encaminhar O requerimento Deputado Lucas Lasmar Só antes Do deputado Lucas Falar Essa presidência Faz questão De registrar O aniversário Da querida Amiga Deputada André De Jesus Que faz Aniversário Hoje Parabéns Muita saúde Muita paz Para a vossa Excelência Lucas Tenha a palavra Para fazer a discussão Deste requerimento Boa tarde A todos A todas As pessoas Que estão Nos assistindo Cumprimentar O presidente Da casa Tadeuzinho Parabenizar A deputada André De Jesus Pelo seu aniversário Ao líder Ulisses Que fez aniversário Ontem Felizmente Não pude Estar presente No seu aniversário Mas já Dei os parabéns Hoje Tivemos Uma reunião Do Fiscaliza Na comissão De saúde Onde a gente Recebeu O secretário De estado De saúde Fábio Baquerete E entreguei Para ele Uma demanda Do hospital Do câncer De Curvelo Onde no seu Contrato De concessão Do acelerador Linear Contra uma Cláusia Que pode ser Utilizado Apenas Pelo SUS Sendo que Na lei Federal Permite Aquele hospital Por ser Filantrópico A utilização De 40% Do serviço Para os Planos de saúde Particular Pedir Pedir Para que faça A supressão A exclusão Dessa parte Do contrato Que proíbe A utilização Para os Planos de saúde Particular Por que Essa demanda É importante Porque O Supremo Tribunal Federal Já reconheceu Já pacificou Que os Planos de saúde Devem Repor O SUS No momento Que os seus Usuários Utilizam Da estrutura Do SUS E os planos Conforme o Supremo Definiu Tem que repor A agência Nacional De saúde Esse recurso Vai para o Governo Federal Ele não Está indo Para o caixa Daquele hospital Que prestou Serviço Então a partir Do momento Que a gente Consegue excluir Essa cláusula Contatual Daquele aparelho Do acelerador Linear Que o deputado Ex-deputado Sábio Sousa Cruz Doou Que foi de grande Importância Vai permitir Fazer um reforço No caixa Do hospital Que aquele Recurso Daquele Daquela receita Fique lá Para a manutenção O custeio De toda aquela Estrutura Que salva vidas O nosso Eslogan Foi trabalhando Pela vida E o Fábio O secretário Falou que vai Dar prioridade Nesse assunto Principalmente Por essa estrutura Estar tirando O recurso Que poderia ficar No estado De Minas Gerais E no hospital Do câncer Indo para o governo Federal Agora vai poder Ficar aqui E a gente resolver Isso da melhor Forma possível Eu falo que nós Precisamos de gestão No estado E essa questão É de gestão Não vai ter dinheiro Nenhum novo E nós vamos injetar Dinheiro no caixa Do hospital Igual nós estamos Fazendo agora A PEC 13 Que vai permitir A gente enviar Emendas parlamentares Aos hospitais Que são serviços Continuados E que tem Cebas Também em anos Eleitorais É inadmissível Permitir que Num ano eleitoral Possamos apenas Enviar Emendas parlamentares Para as prefeituras E ouvir Que o discurso É que não pode Enviar para as entidades Porque é ano eleitoral E isso pode se tornar Uma manobra política Política também É mandar para a prefeitura Se é um hospital Que salva vidas E é que trabalha 24 horas Nós podemos sim Fazer isso E essa PEC Gostaria de pedir O presidente Tadeu Para que a gente possa De forma Urgente No segundo semestre Fazer a comissão Que vai analisar A PEC Para que a gente possa Ainda ano que vem Aprovar e mandar Recursos Para esses hospitais Que a gente vê Que estão passando Por um grande Problema financeiro E é algo Que nós também Temos que discutir Sobre essa decisão Do Supremo Em relação aos planos De saúde Até 2021 Os planos De saúde Deve A Agência Nacional De saúde Quase 3 bilhões De reais Que deveriam Ressarcir os cofres Da União Do SUS Mas não fazem Estão judicializando E travando Na parte administrativa O pagamento Do que é devido Que já é pacificado Judicialmente Eu olhei aqui Um terço Dessa dívida De 3 bilhões De reais Elas estão Vinculadas Ao plano de saúde Repvida E a Notedano Um terço Nós estamos falando De 1 bilhão De reais Que eles estão discutindo Algo que já está pacificado E esse recurso Poderia estar aí Financiando Muitas As estruturas Dos hospitais E principalmente Dos vazios Assistenciais Que a gente tem No nosso estado Uma delas Que é também Não só No estado Mas também Na macro oeste Que é a questão De neonatal A gente vê O grande Prejuízo Dos nossos Recém-nascidos As nossas gestantes Estão passando Por falta De estrutura A gente viu Que o governo Estadual Infelizmente Investiu pouco Ano passado Na casa De 30 milhões De reais Para a criação De novos leitos De UTI Neonatal É onde a gestante No seu momento De parto Que passa Por problemas Clínicos E precisa De um tratamento Mais intensivo E principalmente No momento Do nascimento Da criança A gente precisa Ter essas UTIs Neonatal Na nossa macro Região Da Oeste É apenas Divinópolis E Formiga Que tem esse leito E a gente vê Esses recém-nascidos E as gestantes Esperando dias Mais de 5 A 7 dias Por um leito Para salvar A vida Daquela criança Então eu vejo Que a gente precisa Fazer uma construção De saúde pública Mais direcionada Um outro assunto Que eu acho De suma importância Que a gente discutiu Dentro da Comissão De Saúde É em relação Às mamografias O nosso Estado Está caindo Drasticamente O número De mamografias Fornecidas Pelo SUS Vou dar uns números Aqui que acho Que é de suma importância Desde a saída Do governador Pimentel Em 2018 Foram oferecidas 330 mil mamografias Quando o governo Quando o governo Zema Entrou em 2019 Caiu para 295 mil mamografias Em 2020 163 mil mamografias Ano Em 2021 221 Houve uma redução De 33% Do fornecimento De mamografias Sendo que No Estado De Minas Gerais Nós temos hoje 351 mamógrafos Direcionados Ao SUS Sendo que Destes 67 Apenas São digitais O que significa? O restante É analógico Quando ele é analógico Dificulta A Análise Precoce Do câncer Por que? O analógico Ele precisa Ter mais ou menos O câncer Ele precisa O nódulo Precisa estar em torno De um centímetro Para fazer a identificação E o digital não Ele tem a necessidade De ser menor Então ele tem Um atendimento Melhor Ao médico À mulher Então a gente Precisa fazer O fornecimento De mais mamógrafos Digitais O exemplo Que a gente fez Em Oliveira No meu primeiro ano De mandato Nós compramos O mamógrafo digital De última geração Para oferecer Para as mulheres Agora nós Anunciamos Para a Carmópolis De Minas O mamógrafo digital De 500 mil reais Então o meu discurso Não é só aqui dentro Da Assembleia Eu estou utilizando As emendas parlamentares Para que eu possa também Contribuir E poder salvar A vida das mulheres Que a gente vê Sendo colocada em risco Por um exame tão básico Sendo que tratar Nos hospitais de câncer É muito mais caro O exemplo Que eu sempre falo Para iniciar Uma consulta Com um especialista Em câncer No hospital do câncer Deve ser em torno De 50 reais A tabela SUS Ele vai pedir Uma ressonância magnética Com o tomógrafo Que fica em torno De 400 a 500 reais Cada uma Então nós já estamos Chegando a quase mil reais Só no primeiro Na primeira consulta Se houver necessidade Da cirurgia A tabela SUS É em torno De 4 a 4.500 reais Se precisar fazer Uma quimioterapia A sessão Tabela SUS É 1.600 reais E de uma radioterapia Que é de 2.500 reais No mínimo Uma quimioterapia Quando é prescrita É de 10 a 20 sessões Então nós estamos Falando um valor Financeiro muito alto Sendo que nós Poderíamos estar Evitando Essa necessidade Desse tratamento Com a identificação Precoce do câncer de mama Então A nossa função aqui É conseguir fazer Esse fornecimento E como nós estamos Falando do estado De Minas Gerais De uma população Imensa Nós precisamos Urgentemente Que seja Uma política De estado Nunca houve Tanto investimento Na área da saúde Por não estar pagando A dívida com a União Então se tem dinheiro Nós podemos sim Fazer uma construção De uma saúde pública Mais fortalecida E lembrando Que em tempos De abundância É possível Fazer uma construção De saúde pública Que fique Para as próximas gerações E eu peço Que o Fábio Consiga fazer Essa política Junto com o Cosemes E faça a distribuição De forma Estratégica E equilibrada A distribuição Desses mamogos Para a gente Poder salvar A vida Das nossas mulheres Que são O berço E o pilar Da nossa sociedade Quero Parabenizar aqui Novamente A mobilização Do pessoal Do Minas Caixa Se Deus quiser Hoje Vocês vão garantir O direito de vocês E que vocês Possam seguir A vida de vocês Da melhor forma possível E fazer essa construção Muito obrigado Obrigado deputado Lucas Com a palavra Cristiano Silveira Caro amigo Deputado Cristiano Silveira Para encaminhar O requerimento Senhor presidente Nobres colegas Eu Quero encaminhar Presidente Votação Favorável Ao requerimento Porque Por um motivo Bem simples Essa matéria Que o governador Encaminhou para cá Desculpem É uma matéria Muito complexa Ela não é uma matéria Do qual Entendo eu A Assembleia Tem condição De apreciar De analisar E votar De forma Consciente Com as questões Todas esclarecidas Matéria orçamentária Que trata de dívida Do Estado Que trata das questões Contábeis Elas precisam Ser tratadas Com informações Veja que o governador Encaminhou um projeto Para essa casa Aos 45 de segundo tempo E querendo que a Assembleia Faça análise rápida Nas comissões Em plenário Sem que todas as informações Tenham sido prestadas Para nós Primeira questão Que Governador Fala da necessidade Da adesão Ao PAF Para poder Organizar A sua contabilidade Para poder Ter a condição Legal Das negociações De dívida Do Estado Diz que Caso não seja aprovado Esse projeto Nós estamos falando De um endividamento Que chegaria A ordem De 15 bilhões Mas olha Há poucas semanas Poucos dias atrás Nós discutimos aqui Um outro projeto Do governo Do Estado Que tratava De benefício fiscal Das locadoras Vocês lembram Tanto que nós discutimos Isso aqui Então a gente Estava aqui falando Sobre olha Se o Estado Está quebrado Se o Estado Tem Não tem Arrecadação suficiente E esse é o justificativo Para o governador Não pagar aumento Do servidor É o justificativo Para que não implemente Uma série de políticas Por que ele vai Abrir mão Tão de receita Por que ele vai Abrir mão De recursos Oriundos De pagamento De impostos E de um setor Já beneficiado Com aquela redução Da alíquota De 4% Para 1% Do IPVA Aí eu já Cantava essa pedra Lá atrás Eu falava Olha Ao mesmo tempo Que o governo Está falando Para nós Que tem condição De abrir mão De receita De um setor Já abastado Não só este setor Mas quando a gente Vota aqui As leis orçamentárias Sempre com Regimes especiais De tributação Do qual o governo Abre mão aí De mais 6 bilhões De reais Em receitas Sem o governo Dizer para nós De forma honesta Transparente Qual que é a realidade Fiscal do Estado Qualquer votação Que trata De assunto Relacionado a isso Pode ser Uma votação No escuro Uma questão Que tem sido Falada aqui O governo Encaminhou Juntamente A esse projeto Alguns anexos Importantes Que falam Por exemplo Da real situação Do Estado Quanto Quanto o Estado O governador O governador Minas está Quebrado Nós estamos Arrumando a casa Aí tem hora Que o governador Fala Minas já está No trilho E aí Vem a informação De que Minas Já teria disponível 30 bilhões De reais Em caixa 30 bilhões 5 bilhões Não é tão impactante E na verdade Vamos mandar lá O projeto E eles se virem Pô Aí está brincando Com a gente E eu não estou aqui Para poder Sim senhor Não senhor Não Eu fui eleito Pelo povo Mais de 90 mil Eleitores mineiros Sabe o que eu penso Sabe como que eu atuo Ninguém votou Ninguém me enganado Porque quem está Indo para o terceiro Mandato O eleitor Sabe que não está Voltando enganado Sabe o que eu penso Como que eu atuo E como é que A gente trabalha aqui E a gente trabalha como Cumprindo o juramento Que foi feita da posse Que é a lise lá E fiscalizar Nós não podemos Abrir mão Do caráter Fiscalizatório Votar A toque de caixa Como que é o governo E votar Sem informações Não é Cumprir adequadamente O papel Fiscalizatório Que compete Assembleia Legislativa Então o meu eleitor Me cobra essas coisas O meu eleitor Me cobra Como é que é Que negócio lá do Paf Como é que vocês votaram Como é que deixou de votar O eleitor da gente Ele tem Um nível de acompanhamento Político Razoável Bom Ele está ali Acompanhando De pertão Olha eu vou falar Gente eu votei lá A matéria Depois que vocês viram A briga Que nós tivemos Negócio de Benefício Para a locadora Que vai tirar bilhões Do estado Nós votamos automaticamente Correndo Um supor Um projeto Que traz ali Um suposto alívio Para o governo Porque o governo Fala que está quebrado Eu já falei Como é que vota Um negócio desse Como é que explica isso Para o eleitor De Minas Gerais Não dá O que eu acho Que o governador Tinha que fazer Dentre o prazo Do qual nós estamos Aqui discutindo Conversando É correr E falar o seguinte Quer saber o que Aí nós queremos saber Quando tem caixa Arrecadação Qual que é a dívida Consolidada Queremos saber Quais são os reais Números do impacto Financeiro Aderindo ou não Aderindo Querem saber Um monte de coisa Para a gente poder Dizer o seguinte Olha nós estamos Suficientemente esclarecidos Para dizer Que o meu voto Contrário Ou meu voto Favorável Ele está fundamentado Em informações Informações corretas Que o governo Prestou Inclusive na forma da lei Porque o governo Tem que prestar informação Para a Assembleia Na forma da lei Então Eu tenho Muitas dúvidas Portanto Eu acho que o requerimento Que foi apresentado Para Adiamento de votação O presidente Leninha Ele é um requerimento Prudente Porque ninguém Depois Se a gente tiver Que fizer um debate Exaustivo E esclarecer As informações Há de dizer Que votou De forma Equivocada Nesse projeto Sendo que eu Particularmente Já digo de antemão Que Tenho dificuldade De votar Esse projeto Não somente Pela ausência Da informação Que não veio Mas Pela forma Com que o governo Vem lidando Com o debate Contábil Em Minas Gerais Um governo Que Acha que é adequado Receber 300% De aumento De salário Para ele E para seu Secretariado Que colocou Alguns milhões De reais Para despesas Como por exemplo Com camarões Um governo Que abre mão De receitas Sem fazer uma revisão Do chamado Regime Especial De tributação Do qual Tira aí Mais de 6 bi Do orçamento Um governo Que Trabalha Para que Os seus amigos Donos das locadoras Não recebam Não pague Impostos ao Estado Que faça falta Para o Estado Não se incomoda Diante disto E vem aqui dizer Ô deputado Mas nós queremos Seu voto Na adesão Do PAF É uma grande Contradição É uma grande Contradição Eu acho que Se o governo Do Estado Desde o início Do mandato Tivesse feito O debate Do PAF Primeiro Para que a gente Analisasse Profundamente Exaltivamente Adequadamente Todas as contas De Minas Gerais Para poder fazer Esse debate Aí depois A gente teria Uma razoabilidade Em discutir As outras questões Ainda que Já digo Que seria contrário Da mesma forma Mas saberia Que haveria Tido zelo Para o acúmulo Da informação E do dado Necessário Portanto Eu queria encaminhar Dessa maneira O voto favorável No requerimento Para adiamento Da votação Desta matéria Ah Cristiano Mas se Não votar Correndo O prazo O prazo Expira Não é culpa Nossa Não é culpa Nossa Quem não mandou No período Adequado Que é responsável Quem não prestou Informação de maneira Adequada Que é responsável Quem não prisou Pelo debate Aqui com a casa Dentro dos processos Adequados É que é responsável Então Não sendo aprovado No tempo Que o governador Gostaria Saibam vocês Que existe Somente Um responsável Chama-se Romeu Zema Obrigado Presidente Obrigada Deputado Cristiano Silveira Com a palavra Deputado Leleco Pimentel Presidenta Leninha Deputados E deputadas Cristiano Silveira Presidente do Partido dos Trabalhadores De Minas Gerais Aqui também A nossa Querida Deputada Andréa de Jesus Que me sucederá Aqui E o deputado Betão Nós hoje Tivemos A oportunidade De discorrer Longamente Para aqueles Que acompanham Esse debate Aqui no plenário Da Assembleia Legislativa Sobre as razões As razões Pelas quais Nós estamos Num processo Em que Deixar Claro Para o povo Mineiro Que ontem O governador Zema Saiu em Romaria Para poder Junto aos ministros Do Supremo Tribunal Federal Buscar a garantia De uma liminar Que Aquele indicado Por Bolsonaro Ministro Deu uma liminar Em favor Do Estado De Minas Continuar Sem pagar A dívida Com a União O Nunes Marques Deu uma liminar Que pode Cair É o que Desejamos Porque o governador Simplesmente Resolveu dizer Que a Assembleia Legislativa Deve ser Ignorada Quanto a essa matéria Que é Constitucional Onde O PAF Que é uma condição Para adesão Ao regime de recuperação Fiscal Está tramitando Nesta Casa E é por esta razão Que o requerimento Ainda nessa sessão Ordinária Da tarde Que se prolonga Desde as 14 horas Com a previsão De uma outra sessão Que iniciará Em poucos minutos Às 18 horas Com a contundência De cada debate Cada fala Que veio aqui A tribuna Para esclarecer Ao povo O motivo De não permitir Que este governo Que faz uma propaganda Enorme Da sua Pseudo Garantia De um Estado Eficiente E Da sua Contradição Que é De não demonstrar As suas contas Que é De dizer Que a Assembleia Ao não votar O PAF Que é condição Para a adesão Ao regime de recuperação Fiscal Podem quebrar O Estado De Minas Gerais Ora Quem Dizia Que o ex-governo Do Partido Dos Trabalhadores Quebrou Minas Gerais E que até hoje Não paga a dívida E por isso É que fica por aí Dizendo Que é eficiente Aliás Eu tenho que dar a mão Para a matória Deputada Ana Paula Ele conseguiu Com uma eficiência Mandar Asfaltar A entrada Da fazenda Do Rancho do Zema Que inclusive Está lá em São Paulo Vocês podem buscar Aí a divisa As terras Lá do sítio dele Está em São Paulo Não está em Minas Gerais A estrada Que leva de Araxá Até a fronteira Vai custar 42 milhões De reais Que já foram Na eficiência De Zema Priorizados Para garantir Quando ele quiser Lá Dar uma nadadinha Lavar louça Fazer uma comida Porque ele ganha Um salário bom E aprendeu Nesses últimos anos Até a cozinhar Zema aprendeu A cozinhar E Aprendeu A cozinhar Abrindo mão Das cozinhas Que o povo Precisava ter Para buscar Alimento Porque o estado De Minas Gerais Soma Milhões De pessoas Em grave Situação De Fome É por isso Que Nós subimos A esse plenário Nesse púlpito Novamente Para denunciar Esta Que é para nós Patente Clara A ineficiência Deste Que comanda Um governo Mas que é comandado Por aqueles Que gostam De dinheiro Eles tomaram Uma atitude Enquanto partido novo De afastar De demitir Um secretário Que para eles Não serve mais No meio Das negociações Com a Assembleia Legislativa O secretário Igor Eto Foi Descalçado Desmoralizado Abatido Demitido Jogado Para fora Da secretaria De governo E esta Não seria Uma demonstração Só de fraqueza É a própria Fraqueza Quando o governo De estado Coloca o seu Jogador Aquele que Trata Com relação As lideranças Até conosco Com a bancada De oposição Tratando Tudo Como se fosse Um balcão De negócios Mas agora Provavelmente A base Do governo Deve ter Reclamado Que não se Deve dar Tratamento Com respeito A aqueles Que são oposição Aqui na Assembleia Legislativa E isto Para a política É sinal De porta Fechada É sinal De que o diálogo Não vai prosperar E esta razão Das coisas Estarem Tão tumultuadas E sem rumo Porque nós Estamos Diante De um governo Sem rumo Porque as Pautas Econômicas E quando a gente Vê a política De joelhos Diante da economia A gente tem certeza Que algo está Muito errado E é o que nós Temos Hoje no governo De Minas Gerais A política Que deveria ser O leme Condutor Desse tanal Desse navio Está Quebrada Porque Quem dita A ordem Econômica Desse governo Está muito Enfurecido O Salim Matar Que nós Aqui denunciamos Ser O comandante Chefe Da primeira Bateria Do governo Zema Ele anda Muito Insatisfeito Por isso Deve ter Determinado Para o Governador Zema Que demitisse De imediato O Igor Eto O Igor Eto Teve nessa Casa Deputada Isabela Bela Gonçalves É Ele Teve aqui E foi o Único Que no Primeiro Dia Do Assembleia Fiscaliza Embora Interrompido Porque Não tinha Mais que Cinco Lâminas Com algumas Coisas Ali Sobre A questão Das Emendas Ele foi O único Que concluiu Naquela Sessão Que Foi Interrompida E Depois Não deu Continuidade A apresentação Então a última Aparição Do Igor Eto Aqui na Assembleia Legislativa Foi naquela Tumultuada Ação Em que Os servidores Públicos Com justiça Apontaram Um dedo Na ferida E disseram Nós não Vamos Calar a boca Nem que Desçam a gente Lá do Zé Alencar Para o plenarinho Porque nós Estamos aqui Reivindicando Nossos direitos Pois bem O secretário Igor Eto Apontou o dedo Para os deputados E disse Eu vim aqui Para dizer Que eu sou O secretário Mais eficiente Do governo Eu paguei Oitenta e cento Por cento Das emendas Dos parlamentares Mas Não foi Acompanhado De verdade Quando a gente Vai notar Que o pagamento Que o pagamento Das emendas Devidas Porque trata-se De orçamento Impositivo O Igor Eto Não se sustenta Nem com a base De governo Porque os próprios Deputados Da base Sabe que nem Vinte por cento Das indicações Que lhe são De direito Foram pagas Pelo governo E toda hora Esta relação Da troca Onde você coloca Eu preciso disso Eu pago tanto Toda hora Que esta relação Da economia Subjulga a política Que de joelhos Clama Para poder Ser priorizada O secretário Igor Eto Então não se Sustentou Diante Da inequívoca Ineficiência Do governo Zema É por isso Que nós estamos No plenário Trazendo luz A um tema Que poucas As vezes A população Tem direito De saber Das relações De bastidores Que movem A relação Pública Entre instituições Independentes Como é o caso Da Assembleia Legislativa E do governo Porém A relação Ela não pode Ser colocada A fórceps Desta maneira Como o governador Zema Tem tratado A Assembleia Legislativa E querem saber Do recado Que Zema Manda lá De Brasília Para a Assembleia Uma banana Porque ele disse Dando a base Conclua por favor A minha ideia É concluir Presidenta E a gente Vai concluir Com aquela Terrível frase Que nós aqui Cunhamos E acabou Virando uma Cantilena Zema E a porta Para fazer Para fazer Para fazer o uso Do banheiro Uma vez Que estão Acampados Aqui Há mais De cinco Dias A demanda A demanda Não é Da Assembleia Do governador Mas nós Estamos aqui Para garantir A dignidade Desses trabalhadores Obrigada Presidenta Obrigada Deputada Andréia A mesa Vai avaliar O pedido Esgotado O prazo Destinado A esta reunião A presidência Declara Prejudicado O requerimento De adiamento De votação Do deputado Sargento Rodrigues A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para reunião Extraordinária De logo mais Agora Às dezoito horas Nos termos Do edital De convocação Levanta-se A reunião A presidência Esclarece Que será necessário Que as deputadas